Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Célia, deputado Serginho, deputado Carlos Mink, deputado Rodrigo Amorim, subtenente Bernardo, o homem da caneta, deputado Luiz Paulo, deputada Marta, deputado Márcio Gualberto, deputado Felipe Soares, deputada Tia Ju. Deputado Bebetão, deputado Carlos Macedo, imprensa, assessoras e assessores. Sessão ordinária do dia 10 de maio de 2022, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5686 de 22, de autoria, deputado André Ceciliano. Constitui o plano estadual de fertilizantes e a política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes da outras providências. Países e seres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de agricultura, pecuária, política rural, agrária e pesqueira, favorável de defesa do meio ambiente, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Ciência e tecnologia, favorável de economia e dos de comércio, favorável de tributação, arrecadação, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, subtenente Bernard, Carlos Mink, Valdeck, Carneiro, Valdeck, Carneiro, Luiz Paulo e Márcio Canella. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça, de Agricultura, Defesa do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Economia, Tributação e Orçamento às emendas de plenário. Permitir parecer, por determinação do presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim. É professor Luiz Paulo. Senhor presidente, o parecer às emendas de plenário é o seguinte, favorável às emendas número 33 e 34, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 4, 5, 6 e 30, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2, 7, 8, 16 e 26, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3 e 32, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 15, 18, 19, 20, 21, 27, 28 e 35, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 17 e 31, favorável com subemenda aglutinativa às emendas 22, 29 e 36, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria fazer uma proposta ao relator, e indiretamente à vossa excelência. Eu considero que, no substitutivo, senhor presidente, o artigo 5º, eu queria que a L preste atenção também, o artigo 5º, no meu entendimento, está com uma redação conflituosa, porque, no artigo 5º, o senhor institui a política especial tributária destinada à cadeia produtiva de fertilizantes e biofertilizantes. Correto. Aí, no parágrafo 1º, o senhor coloca, para efeito disposto no CAPT, o Poder Executivo, através de seu órgão competente, deverá promover e instituir as medidas legais cavíveis para a redução de alíquota dos impostos taxuais, em especial, as contidas na 2657 de 1996. Aí, no parágrafo 2º, o senhor pretende dizer que o Poder Executivo enviará esforços para produzir convênios sobre a matéria. E, no parágrafo 3º, o senhor zera uma alíquota. O que eu queria lhe propor é que o parágrafo 2º pudesse ter a seguinte redação. O Poder Executivo enviará esforços a produzir convênios sobre a matéria. Convênios com faz. Vírgula. Vírgula. No sentido de zerar a alíquota do imposto que trata a Lei Estadual 2657-96. Entendo por quê... Nesses casos, não é? Sim, no caso específico dessa lei. Primeiro que o artigo 3º, o parágrafo 3º, era autorizativo, eu pedi para botar determinativo. Segundo, em relação ao parágrafo 1º, para efeito dos postos do capítulo, se nós estamos aqui em uma lei para reduzir o ICMS, se a gente remeter para o Executivo reduzir, eu acho que já tem que ser determinativo. Uma coisa é a questão do como faz. É isso, senhor presidente. A gente tem que estar... Se for determinativo, nós vamos ter que ouvir o como faz. Porque não estamos copiando cola de repistado nenhum, senhor presidente. A gente teria que mudar a relação. E aí não caberia também a redação do parágrafo 1º, que está repetitiva. Mas eu acho que essa redação não está redonda do artigo 5º. Você está entendendo? Porque como é que nós vamos zerar uma alíquota de ICMS se nós não estamos colando de Estado nenhum, nem de Minas, nem do Espírito Santo, nem de São Paulo? E por isso que a gente fez questão... Deixa eu te dizer, Luiz. De emendar... Aí nós só vamos ter o número da lei, porque uma coisa é o fertilizante em si, outra coisa é reduzir o ICMS dos equipamentos. Nós temos N leis que zeram ICMS de equipamentos para a indústria. Com certeza absoluta. Então, a gente vai colar só um dispositivo de uma lei que zera ICMS. Para a termoelétrica mesmo, nós temos. Sim, querido, mas... Então, nós podemos fazer a remissão. Podemos, concordo com a vossa excelência. Ok, ok? Saída boa? Sim. Obrigado pela contribuição de vossa excelência. Isso, mas no... E aí eu só não falo... É só, nós vamos só... Porque uma coisa trata do fertilizante, outra coisa trata dos equipamentos para... Eu concordo com a vossa excelência. São duas coisas distintas. Então, e nós podemos, logicamente. Seguramente temos mais de uma lei. Estou lembrando aqui agora da termoelétrica. Que zera o ICMS dos equipamentos. Sim, mas colamos... Vamos colar o número da lei. Colamos de São Paulo. Agora eu lembrei. Sem problema. Obrigado, deputado Luiz. A lei de equipamento, né? Deputado André, Com a correção, investimento, infraestrutura e tecnologia, tudo. Eu fiz emendas que foram acolhidas de modo geral. Projeto com texto final. Acho que bom. Eu tinha ponderado, inclusive, com o Luiz Paulo também, para que no texto final, André, daquele conselho, que ficou um pouco grande, mas era importante... Não reduzimos bem. Pois é, mas era importante ter as nossas universidades estaduais, que estavam ausentes, e a Emater, André, que é a nossa empresa estadual de assessoramento... Está tudo... Já está acatado. Pois é, isso é uma coisa. É outra coisa que eu queria ponderar também. Eu fiz uma emenda a 23, que não é ruim, porque é uma emenda de transparência em relação aos incentivos tributários, que é uma emenda que a gente tem feito sempre, se você perceber, que é aquela que fala que os beneficiários do regime diferenciado apresentarão regularmente os resultados socioeconômicos e ambientais. Isso aí não amarra nada e dá transparência. Então, o que você acha? A gente pode aproveitar o texto? Acho que seria... É porque a lei geral já trata dessas... Não, o texto não. As contrapartidas. Não, a lei que concede o ICMS. A gente está remetendo a uma lei. Eu não vejo problema, não. A gente acata. Está bom, agradeço. Está bom? Só vamos fazer a... Citar a lei. A lei geral. Está bom? Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Céaza. Deputado Valdo Céaza. Deputado Chico Machado. Deputado Jair Mittencourt. Deputado Jair Mittencourt. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Eurico Júnior. A presidência convida o deputado subtenente Bernardo. Para emitir o parecer pela Comissão de Agricultura. Acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Deputado Gustavo Schmidt. Boa tarde, senhor presidente. Aparecida CDMA sobre o projeto de lei 5686-2022. Doutoria de vossa excelência. Se é favorável as emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Contrário as demais emendas. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, na audiência pública que nós fizemos, tributação, ciência, tecnologia e agricultura, teve um número que me chamou a atenção, que é superior ao que nós debatemos aqui, André. Especialistas na audiência disseram que o percentual de fertilizantes importados já está perto de 90%. A gente falava de 85%, quase 90%. Então, o projeto é importante. Esses dados são do ano de 2020. Pois é. Então, os dados deles já estavam mais atualizados. Achei importante também que a gente incorporou no projeto uma emenda que autoriza que recursos do Fundo Soberano possam estimular a FAPERG a estimular a pesquisa nesse setor. Achei muito importante que isso seja incorporado ao texto. Portanto, parecer favorável nos termos do relatório da CCJ, inclusive prestigiando as nossas universidades estaduais e a EMATER também no Conselho Gestor. Eu apresentei a última semana um PLC que vai tratar de PPP, público e privado e público e público, com relação ao fundo. Possivelmente, virá na próxima semana a pauta e depois a gente faz audiências públicas para que a gente possa avançar nesse tema. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeca Carneiro. Favorável nos termos do parecer da CCJ. O substitutivo da CCJ. Tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, lembrando a vossa excelência, que apesar, senhor presidente, não se assusta não, que a previsão da LDO para as perdas de ICMS por incentivo fiscal para 2023, só pode se segurar na cadeira, R$ 19,4 bilhões. Em 2022, era R$ 9. Das duas, uma. Ou R$ 19,4 bilhões está errado, ou R$ 9 bilhões está errado. O mais provável, os dois estejam errados. Dito isso, senhor presidente, o projeto de vossa excelência, no caso específico, é de mérito, no meu entendimento, importantíssimo, porque somos importadores de fertilizantes da Rússia. Essa mesma que invadiu a Ucrânia. E que está colocando em polvorosa o mundo, com a possibilidade de uma guerra mundial. Então, a gente tem que cuidar, já que nós somos um dos celeiros do mundo, dessa questão do fertilizante. Então, nesse sentido, eu estou votando favorável, acompanhando o parecer da CCJ. pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella. Todo mundo de gravata hoje, parabéns. Parabéns, tia. Amém. Presidente, como a gente, primeiro, agradecer a vossa excelência, o carinho e o respeito que tem tratado todas da bancada feminina. E nós resolvemos vir hoje fazendo alusão ao traje masculino e aqui deixar a ressalva para que a gente possa não passar tão despercebida no parlamento pelos olhares dos demais parlamentares. Decidimos nos vestir um pouco igual aos homens para que a gente consiga ser cada vez mais visível e agradecer muito a vossa excelência por nos dar essa visibilidade aqui nessa casa. Obrigada, presidente. O senhor tem sido muito democrático, muito parceiro da bancada feminina e agradecer de coração. Nós vamos fazer uma foto, cada uma com sua gravata, por exemplo, a Martinha está com a gravata em forma de colar, a Rejane também está com a gravata em forma de colar, a Célia está fazendo alusão a uma gravata, porque ela está com a blusa e a Lucinha está de cordãozinho, mas todas nós... É, na verdade, a Célia Jordão veio trajada de Alexandre Freitas, o rebelde sem gravata. Ok. Para emitir parecer, é o projeto de lei 5686, deputado Márcio Canella de gravata. Presidente, eu quero justificar a ausência do deputado Luz Martins, que está aí na atividade em uma agenda com o governador, e registrar a presença dos vereadores de Belfor Roxo Gal e vereador Rodrigo Caforça do Povo. Senhor presidente, o parecer é favorável acompanhando a CCJ. Eu, antes de pôr em votação, nós, no dia de amanhã, vamos estar instalando a CPI da dívida. Nem todos os partidos indicaram membros. Então, caso queiram ainda a indicação, por favor. Não tem ninguém do pessoal, não tem ninguém do PSB. Ah, Dani Monteiro está ok. Vai estar lá amanhã. Presidente, nós do pessoal indicamos a deputada Dani Monteiro como titular, indicou meu nome como suplente, só que na publicação não saiu. Como só tem três suplentes indicados até agora, gostaria de pedir à vossa excelência que pudesse, não havendo interesse de outros partidos que não estejam contemplados na titularidade, incluir o meu nome para acompanhar a CPI, considero esse tema de extrema relevância para o Estado do Rio de Janeiro. Mas já foi indicado o nome? Foi indicado em conjunto. Está na publicação, sim, porque eu fiz a a ordem aqui. O Brasil vai ser o deputado Bruno Dallari. Chegou o ofício? Está bom. Bruno Dallari, eu vou providenciar o ofício. Ok. Está ok. Então, com os pareceres emitidos em votação, substitutivo, conforme a de redação do PL, o que 5686 de 22, com a correção aqui feita pelo deputado Luiz Paulo. Os senhores que aprovam o que estão aprovados. Eu queria chamar a atenção dos senhores parlamentares. Eu... Os destaques estão prejudicados porque todos os destaques, as emendas foram acatadas. Atenção. diria a atenção. Deputada Dani, deputada enfermeira, eu estive há três semanas lá na Rocinha e fui conhecer um projeto que a UPP implantou lá na Rocinha. Não sei se todos conhecem. projeto exitoso na área social. São dez projetos. E eu estou querendo fazer uma homenagem aos policiais que estão nos projetos, que são instrutores. E eu estou apresentando medalhas. Quem quiser assinar conosco, projeto belíssimo, projeto social, bacana demais. Então, Marquinhos, deputada Marta, deputada Tia Ju, bacana, estão aqui os nomes. Valdecida Saúde, subtenente Bernardo, enfermeira Rejane, Dani Monteiro, Valdeque Carneiro. Aqui, podem assinar aqui, já assina aí, o Marquinho, depois vai botar o nome. Presidente André, se vossa excelência abrir a coautoria dos fertilizantes, eu gostaria de assinar. Também. Questão de ordem, seu presidente. Bebeto, nos dois. Bebeto e Carlos Macedo. Não, são duas questões. É uma homenagem aos policiais da Rocinha, medalha Tiradentes. E vou abrir já a questão do fertilizante. Os dois? Ou só no... Tá. 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 Projeto do 5686. Os parlamentares que queiram... Deputado Valdeque Carneiro, Bebeto, Carlos Macedo, brasão. Projeto do fertilizante, quem quer? Questão de ordem, seu presidente. Subtenente. Canela. Ok. Questão de ordem, deputada Renata. Renata. Seu presidente, por favor, só para consignar o voto pela abstenção no primeiro projeto em pauta, é o 56? 5686. 86. Obrigada. Abstenção da bancada do PSOL. Deputado Alexandre. Presidente, oficiei a presidência demonstrando que o Ministério da Saúde já encerrou com a pandemia. Não existe mais o momento pandêmico que existia aqui no país. No município do Rio de Janeiro, todos já estão liberados para usar máscara. Então, peço encarecidamente pelo senhor presidente. Conforme acordei na questão de ordem, deputado Márcio Gualberto, que ao fim da pandemia nós deixaríamos de exigir, então em homenagem ao deputado Márcio Gualberto eu vou a partir de amanhã flexibilizar, né? Porque quem quiser usar poderá usar. Então todos os terceirizados estão liberados. 5686 biofertilizantes deputado Carlos Mink. Questão de ordem. Em homenagem ao Márcio Gualberto. Podem tirar agora a máscara que está tudo liberado. Quem quiser usa, quem não quiser está liberado. Obrigado, presidente. Que deputado Márcio. Questão de ordem. Presidente, gostaria que o senhor incluísse na pauta o projeto de resolução 1226 de 2022. Sobre? Medalha Tiradentes. Ok. Atenção, assessoria, para a próxima quinta-feira pode republicar. Anuncio em regime de urgência em votação, em discussão única, projeto de lei 4495 de 21, de autoria do deputado Elton José, que cria o programa de capoterapia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição pela Constitucionalidade e Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso favorável. Esporte e lazer favorável. Saúde favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Rosane Félix, Marta Rocha, Marta Rocha e Elomar Coelho. Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, esporte e lazer, saúde e orçamento às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pareceres emendas de plenário favorável à emenda 2, prejudicada à emenda 3 pela rejeição da emenda 1, contrário à emenda 1, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. que a presidência defere. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Elton José. Deputado Elton José. Vossa Excelência poderá emitir parecer, porque agora virou um substitutivo. Ah, ok, presidente. Parecer favorável. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputado Elton José. Está na redação do vencido, pode. Perdão, deputado Bebeto. Qual o número aqui? É o 474374. Na verdade, ele não precisa pedir para a entrada de redação, porque ela não sei que ele tivesse recebido emendas. Como ele não recebeu emendas, já está na redação do vencido. Favorável, presidente. Em segunda discussão. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta. Aí sai de pauta de novo. Te perdão, Marta. Mas quer ler aí? Pode, pode. Presidente, a Comissão de Saúde acompanha o parecer da CCJ nos termos do substitutivo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Sr. Presidente, o parecer favorável acompanha a CCJ. Pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ. O senhor que aprova, o companheiro que não está aprovado, vai ao autógrafo. Pela ordem, presidente. Só vou fazer um registro aqui. Recebi da assessoria do deputado Léo Vieira que ele se encontra em Itaperuna recebendo o título de cidadão itaperonense. Por essa razão, o juiz fica ausência do deputado Léo Vieira. Anuncio, em tramitação ordinária, segundo a discussão, a redação do bem se dá sem emendado. Projeto de lei 4198, a de 21, de autoria da deputada Lucinha, que altera a lei 4.508, de 11 de janeiro de 2005, que proíbe a comercialização, aquisição, confecção e distribuição de produtos que colaborem para a obesidade infantil em bares e cantinas similares instaladas em escolas públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro na forma que menciona. Presidente, posso discutir a matéria? Pode, está em discussão. Obrigada. Para discutir, a autora, a deputada Lucinha. Obrigada. 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 Boa tarde a todos aos nobres deputados aqui da casa. Gostaria de chamar a atenção que esse projeto de minha autoria, 2019, projeto de lei tão importante, esse projeto está tramitando nessa casa já há algum tempo. Queria que o deputado Luiz Paulo lembrasse quando eu dei entrada nesse projeto, conversei muito o deputado Luiz Paulo, deputado Valdeck, deputado Marta Rocha, enfim, uma série de deputados aqui na casa colocando a preocupação que não só a deputada Lúcia tem, mas que uma parcela significativa da sociedade tem em relação aos produtos que são vendidos nas cantinas das escolas privadas e também de algumas escolas públicas. E esse projeto de lei tramitou na casa, recebeu várias emendas, saiu de pauta, teve o parecer da CCJ, que foi apresentado um substitutivo deputado Luiz Paulo. E hoje, olha que estranheza, deputado Luiz Paulo, hoje o projeto não vai poder ser votado porque foram apresentados várias emendas ao projeto. Por gentileza, alguém poderia pegar as emendas que estão ali naquela mesa bancada ali, por favor? por favor. Obrigado, deputado. Foram apresentados hoje mais sete emendas a esse projeto. No meu entendimento, é um absurdo, é um tema que tem que ser encarado, discutido com muita clareza pela nossa sociedade. Nós não podemos aceitar, deputada Mônica, que as nossas crianças nas escolas fiquem comendo um monte de bala, de pirulito, de chiclete, tudo açucarado, é cachorro-quente, tudo produto industrializado. E isso é comercializado direto nas cantinas das escolas. Por isso mesmo, fiquei espantada. O projeto é em segunda, já tinha sido feito um substitutivo pela CCJ, e hoje eu vejo aqui emendas do deputado Rosenberg Reis, que eu queria que tivesse o carinho de fazer a leitura nas emendas que ele apresentou. Da mesma forma, o deputado Rodrigo Amorim, também das emendas que apresentaram a esse projeto. Até porque esse projeto vem de encontro a um tema que é importante e que a sociedade civil já vem discutindo há bastante tempo. Nós não podemos permitir que as nossas crianças continuem consumindo aqueles biscoitos fofuras, aquelas guloseimas todas, tudo com açúcar, acidulante, corantes, tudo que faz mal à saúde. Nós temos uma parcela das nossas crianças que têm obesidade infantil devido a essa quantidade imensa de produtos que elas consomem nas cantinas e que nós devemos proibir isso. E a lei que eu apresentei aqui na casa foi justamente, Célia Jordão, para prevenir, para proibir esses abusos. Como hoje foi apresentado aqui sete emendas, eu vou tentar chegar a conversar com o deputado Rodrigo Amorim que fez duas emendas que deu entrada hoje e as outras cinco emendas que foram apresentadas pelo deputado Rosenberg, reis deputado dos paus, que ele suprime, ele suprime os artigos que proíbe. E aí eu vou fazer questão e fazer leitura aqui. o projeto recebeu uma emenda que não aperfeiçoe em nada o projeto, é só suprimir. As pessoas que querem defender seus setores, que defendam, mas tenham coragem e não faça supressão através de determinados artigos do projeto que descaracteriza totalmente o projeto. Então, uma das emendas do deputado Rosenberg, que eu quero conversar com ele, coloca para suprimir o artigo segundo. O que que diz o artigo segundo? Inclua-se no dispositivo desse capítulo o artigo da lei 4.508 de 2005 os seguintes produtos. Vem, salgadinhos, balas, doces à base de goma, goma de manchigar, pirulitos, refrescos industrializados, refrigerante, mistura de bolo, gordura congelada, produtos que que tenham como pizzas e massas que tenham produtos que sejam utilizados que fazem mal à saúde. Então, eu vou tentar, deputado Luz Paulo, vou dar uma parte aqui, deputada Renata Souza, porque eu acho inadmissível um colega apresentar a emenda num projeto em segunda, já tendo-se discutido na CCJ as emendas em primeira discussão e agora apresenta em segunda. É lamentável que determinados colegas atuem desta forma. Eu nunca fiz isso com projeto deputado nenhum aqui na casa. Eu sento e discuto com o deputado através da emenda que eu deveria propor se ele acata ou não. Agora, as coisas que fazem suprimir os artigos é para justamente acabar com o projeto e nós não podemos aceitar isso. Deputada Renata Souza. Deputada Lucinha, sem dúvida nenhuma, a reivindicação que vossa excelência apresenta é fundamental. Afinal de contas, a gente está falando da possibilidade de alimento saudável para nossas crianças dentro das escolas. e nesse sentido, deputada Lucinha, queria aqui apresentar a vossa excelência e os demais deputados e deputadas dessa casa que de fato se preocupam com a alimentação nas escolas das nossas crianças, uma nota técnica apresentada pelo Núcleo Rio de Janeiro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e várias outras organizações, deputada Lucinha, que fizeram o dever de casa em observar tecnicamente o projeto de vossa excelência, o projeto de número 4198 de 2021 e apresentar uma análise inclusive robusta que eu posso repassar aos demais deputados e deputadas dessa casa caso tenham interesse num projeto que é tão importante apresentado pela deputada Lucinha. e aqui nas recomendações deputada Lucinha eles trazem o pedido pela aprovação do projeto de vossa excelência na íntegra porque é um projeto que faz jus à preocupação hoje com a alimentação das nossas crianças inclusive traz argumentos apresentados afirmando que o parecer inclusive da CCJ como forma a garantir essa alimentação saudável para as nossas crianças possam respeitar a integralidade do projeto de lei de voto e vossa excelência só para poder ficar bem claro que quando um deputado apresenta uma emenda supressiva ele quer prejudicar o projeto do deputado do coleguinha dele aqui na casa e quer prejudicar tem um motivo está defendendo setores eu estou preocupada com a alimentação infantil com aquilo que as crianças consomem nas cantinas de escolas públicas e principalmente das particulares eu não tenho medo de enfrentar setor nenhum como nenhuma amarra aqui nessa casa então se querem apresentar emenda que apresentasse em primeira discussão e não colocar emenda no projeto a partir do momento que a CCJ já tinha apresentado o substitutivo deputado dos parabéns senhora deputada Lucinha precisa ver deputada Lucinha porque o projeto foi em pauta recebeu emendas em primeira teve o substitutivo da CCJ e agora os deputados Rodrigo Amorim e o Rosenberg em Reis apresentam no conjunto sete emendas resta saber senhora presidente senhora deputada Lucinha se eles estão apresentando novamente emenda ao projeto original ou ao substitutivo porque se for ao projeto original de artigo que for alterado pelo substitutivo já está prejudicada na preliminar se for ao substitutivo não deveria fazer mas cabe temos que aceitar por isso que o processo legislativo quando vem a pauta a redação final assim emendada já não cabe mais emenda senão o processo legislativo não teria fim mas o projeto está sendo emendado senhora deputada Lucinha é porque ele tem qualidade se ele não tivesse qualidade ninguém estaria emendando nem preocupado e essa qualidade é com a saúde das nossas crianças que estão nas escolas porque o mal a doença como dizia o grande Raul Seixas é aquele que entra pela boca parafraseando a música dele então a grande prejudicação a nossa saúde começa a ser prejudicada já na terra idade pela alimentação e os industrializados são um daqueles junto com os doces e outras guloseimas que contém açúcar ou excesso de sódio são os grandes responsáveis por essas doenças que vão se instalando no organismo humano mas diria para vossa excelência não desanime que não passarão e seu projeto será aprovado para concluir por favor deputada só para concluir deputado dos paulo por gentileza eles não fizeram emenda ao substitutivo não fizeram fizeram emenda ao projeto então não tem não tem valor nenhum que teram que ter feito emenda ao substitutivo o substitutivo que foi aprovado por vossa excelência na ccj está aqui em minhas mãos fizeram emenda ao projeto então vou solicitar o deputado André Siliano presidente então vai encaminhar para a ccj deputado André Siliano presidente gostaria de interferir junto a vossa excelência já que esse é um tema de grande importância na nossa sociedade que tratamos da questão da saúde das nossas crianças que o projeto recebeu emenda em segunda já com o substitutivo aprovado tem problema nenhum é possível sim sim é possível sim então vou pedir vossa excelência que semana que vem se eu coloque em pauta esse projeto que eu faço questão de votar esse projeto da importância que ele tem principalmente para as nossas crianças e ao mesmo tempo dizer aos novos deputados que apresentaram emendas que não é dessa forma que a gente constrói o parlamento emenda suprisiva é um absurdo você retira a essência do projeto e eu nunca fiz isso contra colega nenhum aqui na casa então é só isso que eu queria dizer a todos vocês ok não havendo o que queira discutir encerrada discutir para discutir deputado Flávio Serafini senhor presidente deputados e deputadas eu quero discutir o projeto de lei número 4198A de 2021 da deputada Lucinha que altera a lei 4.508 de 2005 proibindo a comercialização aquisição confecção e distribuição de produtos que colaboram para a obesidade infantil em bares cantinas e similares instalados em escolas públicas e privadas no estado do Rio de Janeiro da forma que menciona primeiro lugar senhor presidente eu quero parabenizar a deputada Lucinha por esse projeto esse é um tema que a gente tem se empenhado muito que é o tema da alimentação escolar e é um tema que tem diferentes vertentes a gente tem lutado muito para garantir que nas nossas escolas públicas seja garantida alimentação adequada nesse momento a secretaria de estado de educação por dia destina irrisórios 76 centavos para garantir duas alimentações nas escolas regulares da rede estadual eu quero repetir o valor 76 centavos por aluno para garantir duas alimentações a cada dia nas escolas é um valor que evidentemente tem sido insuficiente o cardápio não tem sido cumprido e muitos alunos estão deixando as nossas escolas públicas com fome por isso nesse momento a gente está em campanha para aumentar o valor per capita repassado a cada dia para os alunos fazerem a refeição nas escolas só que o projeto da deputada Lucinha ele não visa atingir diretamente esse cardápio nas escolas públicas somente ele busca qualificar o cardápio na rede pública e na rede privada na rede pública a gente já tem atualmente uma série de regulamentações que proíbem alimentos ultraprocessados alimentos industrializados embutidos que obriga a aquisição de alimentos da agricultura familiar mas nas escolas públicas atualmente nas escolas particulares atualmente não há esse tipo de regulamentação então o projeto da deputada Lucinha ele é extremamente pertinente porque as nossas crianças estão indo para a escola estão se entupindo de refrigerante de corante de açúcares de alimentos ultraprocessados o que é o alimento ultraprocessado é aquele alimento que ele passa por um processo de transformação tão intenso que depois você não consegue saber sequer o que é aquele alimento a deputada Lucinha citou aqui no microfone por exemplo o biscoito fofura o que é aquele biscoito ele é feito de que é de milho é de trigo ele é tão processado tão industrializado recebe tanto corante tanto aditivo tanto produto químico que a gente sequer sabe o que está sendo consumido e isso faz extremamente mal para as nossas crianças isso faz com que na fase principal de desenvolvimento da criança em que ela deveria estar tendo uma alimentação equilibrada nutricionalmente adequada ela esteja consumindo gordura sódio açúcar e corante o que é absolutamente inaceitável e principalmente é absolutamente desnecessário com pouco de esforço as próprias cantinas das redes privadas podem se adequar e ao invés de vender refrescos cheios de corantes produtos industrializados podem vender alimentações mais saudáveis pode trocar o salgado ultra gorduroso por um sanduíche onde você tem ali produtos que não são ultra processados pode trocar o suco de corante por sucos feitos com frutas naturalmente água de coco etc então eu quero dizer que entendo que esse projeto da deputada Lucinha é muito importante é um bom projeto vem complementar um conjunto de legislações que a gente tem discutido aqui no estado do Rio de Janeiro para buscar garantir uma alimentação saudável recentemente mesmo eu aprovei aqui o projeto de lei 433A que busca estabelecer na rede pública o programa de alimentação saudável o projeto da deputada Lucinha ele vai sobre a educação pública e privada estabelecendo parâmetros e eu quero inclusive pedir para o deputado Rodrigo Amorim para o deputado Rosenberg Reis que apresentaram emendas ao projeto que digam qual ponto eles discordam eles querem que continuem vendendo bala nas escolas eles querem que continuem vendendo produtos concorantes nas escolas eles querem que continuem vendendo produtos ultraprocessados nas escolas digam qual é que a gente pode fazer um debate do que é difícil do que é possível entender que dá para alterar no projeto sem afetar a essência agora é só evitar que o projeto seja aprovado não constitui nenhum tipo de ajuda para que a gente tenha uma alimentação saudável depois esses deputados vem dizer que são a favor da família das famílias com fome das famílias mal alimentadas das famílias com uma alimentação inadequada não dá para ser assim a gente quer que as nossas crianças e adolescentes tenham alimentação saudável não entendi vossa excelência está fazendo brincadeira num país de desnutridos e obesos vossa excelência está fazendo brincadeira com o debate da alimentação escolar deputado vossa excelência é líder do governo não faz brincadeira em debate sério o projeto da deputada Lucinda é um projeto importante para a gente caminhar no sentido da alimentação adequada o deputado ele tem a prerrogativa de emendar faz parte da emenda mas o que eu estou propondo deputado é que diga qual é o objetivo da emenda para que a gente debata o que é possível incorporar a deputada Lucinha possa se colocar porque a gente quer que o projeto avance a gente apoia o projeto quer que ele seja aprovado a deputada Lucinha contribui muito com esse projeto para que a gente tenha alimentação adequada para as nossas crianças e adolescentes eu concluo senhor presidente destacando que a gente tem no Brasil 200 dias letivos e em praticamente todas as escolas públicas em boa parte das escolas privadas é no ambiente escolar que as nossas crianças fazem as principais refeições do dia não regulamentar o que se alimenta nas escolas é permitir que as nossas crianças fiquem desnutridas e obesas de uma forma absolutamente desnecessária impactando o seu desenvolvimento impactando nossos serviços de saúde então declaro esse apoio peço aos deputados que emendaram que digam o que querem alterar no projeto para que a autora para que as comissões que vão dar parecer possam se debruçar sobre essas alterações e tentar construir uma síntese que garanta alimentação escolar de qualidade tanto na rede pública quanto na rede privada para discutir senhor presidente para discutir senhor presidente também quero discutir depois do Amorim só na minha frente vou escrever os deputados que queiram discutir deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo Anderson Moraes quer discutir também não quer uma parte tá bom então vamos Rodrigo por favor eu infelizmente vou ter que deixar vocês daqui a pouco e eu já conheço deputado Márcio eu acho que você vossa excelência vai ter que tirar de pauta eu vou ter que ir na feira de literatura que eu sou convidado lá de uma mesa 16 horas e 30 minutos e imagino imagino que se vossa excelência quiser retirar de pauta eu acho que vai transcorrer tudo normal a sessão extra deputado Rodrigo Amorim senhor presidente pedi a vossa excelência que leve os nossos abraços ao nosso Fagner eu sei que vossa excelência é um homem da cultura estará em breve lá no pavilhão discutindo sobre cultura pois não pois não quando for possível uma parte por favor lógico lógico senhor presidente eu o que me causa muita perplexidade aqui é que o partido do deputado que me antecedeu é o partido mais covarde no processo legislativo são eles que emendam todo e qualquer projeto todo e qualquer projeto óbvio que é direito de o parlamentar ao cumprir o seu mandato emendar o que bem entender agora são eles que apresentam emendas que são verdadeiras aberrações que são emendas que suprimem o texto original dos projetos apresentados agora também é direito de um parlamentar não concordar com o que se discute tenho muito respeito e carinho no campo pessoal a deputada Lucinha uma das deputadas que mais faz a defesa aqui de pautas importantes como transporte público como a zona oeste do Rio de Janeiro tem todo o meu respeito por sua tradição sua história no parlamento agora emendar o projeto para criar e construir um texto mais adequado é legítimo quando eu inclusive considero que no mérito a pauta seja uma aberração sob o ponto de vista de em primeiro lugar afrontar a livre iniciativa afrontar o direito dos pais de dirigirem o futuro que querem para os seus próprios filhos ora senhor presidente é direito dos pais definir o que o filho vai comer o que o filho vai se alimentar onde o filho vai estudar qual religião o filho vai crer faz parte da influência familiar e da pátria família do direito a regulação a direção da vida dos filhos e me causa não me causa estranheza porque justamente esse partido que curiosamente defende ao mesmo tempo o socialismo e a liberdade esse partido é corriqueiro e tem como parte da sua missão a destruição das instituições a destruição das famílias que eles lobos travestidos de cordeiro vem aqui o tempo inteiro dizer que estão defendendo mas é uma mentira esse deputado deputado que é um dos deputados que se intitula defensor da pauta da educação aqui na casa esse deputado há pouco tempo atrás algumas semanas atrás disse a um grupo de estudantes lobotomizados por eles que estavam aqui ele deu um sejam bem vindes destruindo o nosso vernáculo eles criam palavras agora eles que nesse momento estão tão preocupados com a obesidade tem um vereador do partido dele lá em Niterói que é uma verdadeira aberração da natureza que é um beuzebu aliás é um boizebu porque com aquele corpinho não é beuzebu aquele corpinho é corpinho de boi que criou uma nova palavra disse agora disse agora que será candidato a deputrava ou seja destruindo o nosso vernáculo destruindo a política eles que tem um deputado que se veste de um vereador que se veste de mini no carnaval que parece um porco humano de tão obeso que é eles não se preocupam uma das emendas que fiz deputado 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 por favor presidente uma das emendas que fiz é pra ao invés de se preocupar com que a criança vai se alimentar porque não estimular os esportes é uma das emendas que fiz eles não falam no esporte como uma ferramenta de manter o corpo e a mente sã eles estão preocupados em interferir na propriedade privada no direito dos pais sobre os filhos eles não tem nem o cuidado de lerem o projeto porque quando falam de alimentos ultraprocessados eles impedem por exemplo que seja entregue leite para as crianças leite é um alimento ultraprocessado eles impedem que o iogurte seja oferecido às crianças o iogurte é um alimento ultraprocessado agora se preocupa com bala eu ofereci bala para ver se acalmava o mau humor do deputado ele não aceitou faz parte agora se preocupam tanto com a alimentação das crianças nas escolas mas não se preocupam com o consumo de maconha nas escolas porque ele é da turma da maconha e aí você vê nas universidades vê na escola uma cracolândia se formando vê jovens consumindo maconha e eles não são contra a maconha ora estão preocupadíssimos com o que a criança come mas não estão preocupados com o que a criança ô presidente eu não citei nomes eu só falei de maconha olha só um instante por favor deputado Flávio um instante um instante deputado deputado Rodrigo por gentileza enquanto um deputado estiver falando o outro tem que respeitar se ele não te conceder é uma parte eu só pediria deputado Rodrigo que nós pudéssemos nos atermos na pauta na pauta por favor na pauta deputado Alexandre vou passar a palavra para o deputado que está na tribuna e se ele quiser conceder uma parte se ele citar o vosso nome ao final eu concedo uma parte a vossa excelência presidente eu vou conceder uma parte ao deputado que pediu primeiro mas só para deixar claro não me referir aqui o deputado não citei nome só falei da bancada da maconha se ele se sentiu incomodado com isso e a carapuça serviu considere citado agora para deixar muito claro o assunto tem a ver com a pauta quando eu falo das dimensões corpóreas do vereador lá de Niterói é que o seu partido deve estar preocupado não fazendo bullying com os gordinhos afinal temos o deputado Chico Machado e o vereador do seu partido que se veste de mina de mini no carnaval que parece um porco na Câmara do Rio deputado Kinoploch deputado Rodrigo Amorim obrigado pela parte eu gostaria só de entrar rapidamente no tema da obesidade infantil é um tema sério um tema importante inclusive eu tenho uma uma posição até contrária acho que a gente tem que debater sim essa questão de alimentos nas escolas eu tive a obesidade é uma doença incurável então posso dizer que ainda tem essa doença e começou na minha infância agora deputada Amorim coxinha faz mal e maconha também faz mal inclusive eu protocolei hoje uma moção de repúdio para o delegado Orlando Zaconha aquele que é conhecido como defensor da maconha é inadmissível que um delegado de polícia onde tem a função zelar pela constituição e pelo código penal fique oferecendo e achando graça o uso da maconha no estado do Rio de Janeiro ele não só está prevaricando como também eu não tenho dúvida que ele está fazendo apologia ao tráfico o doutor Orlando Zaconha é uma vergonha a polícia do estado do Rio de Janeiro então quero deixar claro aqui minha moção de repúdio que já protocolei qual o partido dele que ele é filhado pessoal obrigado e dizer que comida com maconha igual o space cake é pior é pior ainda obrigado presidente se o deputado Serafili quiser uma parte com toda a democracia deputado o debate é bem vindo senhor presidente eu gostaria de fazer uma parte para pedir ao deputado Rodrigo Amorim que entre no debate do projeto se vossa excelência prestasse atenção no que a comissão de educação discute saberia que nesse momento eu estou lutando para que não haja redução na carga horária de educação física no ensino médio porque o governo do qual vossa excelência é vice-líder insistiu em implementar uma mudança no ensino médio que está reduzindo em dois terços o tempo de educação física nas nossas escolas está reduzindo em dois terços e eu estou lutando contra essa redução agora a gente tem que discutir o cardápio das nossas escolas não tem nada a ver com maconha maconha cigarro álcool qualquer tipo de droga tem que ser proibido em qualquer escola já é proibido tem que continuar agora eu não sei o que que vossa excelência está defendendo para continuar querendo que seja vendido bala comidas ultraprocessadas nas escolas e não enfrente o debate mas a pirueta que vossa excelência deu para falar de maconha para falar de esporte para falar de tudo para não entrar no debate por que que vossa excelência é contra parar de vender nas escolas produtos que fazem mal a saúde das crianças essa discussão o projeto não é do pessoal o projeto é da deputada Lucinha eu como alguém que milito na educação que entendo que a questão da alimentação é algo central Darcy Ribeiro que esse ano faz centenário dedicou parte da sua trajetória a dizer crianças bem alimentadas e bem cuidadas na escola é fundamental para num país como o nosso garantir de fato o direito à educação é esse debate que eu quero fazer e não esse baixo nível vossa excelência chamou um vereador de porco chamou uma vereadora de boi que coisa que coisa mais grotesca é essa que não vamos transformar o parlamento num lugar onde as pessoas ficam tacando lixo uma nas outras vamos fazer o debate político e programático que a sociedade espera da gente senhor presidente para concluir pois não deputada Zeidão eu gostaria de lembrar que para mim eu acho que para todos nós aqui nessa casa o estado tem a função e a responsabilidade de preservar a vida de toda criança dentro da escola isso significa garantir qualidade pedagógica qualidade de estrutura ambiental e qualidade alimentar e quando a gente tem comprovadamente na ciência em que alguns produtos que são comercializados dentro de uma unidade escolar e são prejudiciais a saúde da criança isso tem que ser revisto e tem que ser repensado pelo poder executivo eu quero dar os parabéns ao projeto de lei da deputada Lucinha dizer que eu tenho um projeto de lei aqui que vai até um pouco mais Lucinha que já tramitou nessa casa que é a questão das escolas usarem os produtos orgânicos produzidos pela agricultura familiar isso já é a realidade no município de Maricá então quero também demonstrar o meu repúdio a sua fala em relação ao vereador que para mim tem uma caracterização de gordofobia na sua fala deputado Alexandre Freitas quem somos nós para dizer para um pai para uma mãe de família o que seu filho pode ou não comer eu acho engraçado que tem deputados aí que durante toda a pandemia exigiram fechamento de escolas prejudicaram toda uma geração e agora vem dizer que defende a educação quem defendeu o fechamento de escola durante a pandemia não tem moral alguma para falar sobre educação uma geração perdida que agora vai ter que correr atrás do prejuízo e quem se ferrou ainda mais são as crianças mais pobres porque a galera de classe média classe média alta tem uma um pouco uma condição um pouco melhor para reaver tudo que perdeu durante esses quase dois anos e agora eu vejo o deputado querer contar a historinha da carochinha dizendo que tem preocupação com a saúde das crianças não sabe nem dizer o que é produto ultraprocessado não sabe nem o que condiz com essa categoria a gente precisa deixar de achar que o estado tem uma função essencial na vida das pessoas o estado mais atrapalha do que ajuda e cabe aos pais educarem seus filhos a minha filha por exemplo não come açúcar mas eu nunca vou advogar para que não vendam doces nas escolas isso foi uma educação que eu quis dar é responsabilidade de cada um e assim como tem deputados e deputados que preferem ser obesos ou não seja por uma condição de saúde porque não busca tratamento ou então porque não busca atividade é problema de cada um eu não estou nem aí agora não tem cabimento a gente querer restringir produtos lícitos dentro de escolas é um absurdo isso é impressionante que em pleno século 21 a gente discuta esse tipo de pauta com o estado querendo interferir na livre iniciativa na autodeterminação das pessoas e até mesmo naquilo que elas querem comer obrigado presidente para concluir dizer o seguinte a minha fala é em defesa da liberdade quem diz o que meus filhos vão se alimentar sou eu e nunca será o estado tão pouco deputado nem lei nenhuma o que essa turma tenta fazer é intervir na nossa liberdade querendo fazer um estado cada vez mais paquidérmico querendo fazer com que o estado não estou querendo não estou querendo criar polêmica não presidente por favor Lucinha por favor por favor Lucinha por favor por favor você me ceda a parte eu não sou turma eu sou deputada Lucinha fiz parte da comissão de segurança alimentar só até hoje faço parte quando eu falo turma eu repito e não é no grito vossa excelência peça uma parte o projeto foi amplamente discutido com vários segmentos da sociedade agora aqueles que não tomaram conhecimento que não participaram problema de vocês eu fiz a minha parte o que nós não podemos é ter crianças obesas crianças com o meio de diabetes devido àquilo que ela consome nas cantinas principalmente das cantinas das escolas privadas eu não sou contra a iniciativa privada eu sou contra sim a criança comer um veneno que o biscoito fofura é um veneno aquelas gomas mais gás são veneno veneno que as crianças consomem e depois vão ficar doentes então eu só queria que tivesse um pouco de respeito não é a deputada Lucinha não a população que discutiu essa questão discutiram a fundo essa questão e apresentaram uma proposta no meu gabinete está aqui deputada Lucinha eu junto com o deputado Luiz Paulo que também não é qualquer pessoa nos debruçamos com essa questão da matéria quando o deputado aqui da casa apresenta emenda supressiva a um projeto que já está em segunda e através do substitutivo é uma crueldade no meu entender eu nunca fiz isso com vossa excelência com nenhum deputado aqui na casa se eu tenho divergência eu chamo o deputado para conversar apresento questão pontual da minha divergência mas eu não faço isso eu não emendo o projeto deputado nenhum em segunda porque é uma falta de consideração para aquele deputado que trabalhou que discutiu o tema e tem profundidade no assunto quando o vossa excelência fala a questão do açúcar é verdade o açúcar traz a questão da obesidade tudo aquilo que a criança consome na cantina é açúcar, acidulantes, corantes é tudo que não presta e nós queremos uma alimentação mais saudável obrigado pela parte de nada senhor presidente quando falam que para concluir por favor deputado o que eu pretendo agora quando dizem que o projeto foi amplamente divulgado na casa não foi divulgado em comissão alguma não teve uma discussão não teve audiência pública até porque para dar a nossa opinião não precisa de discussão em comissão o que eu estou dizendo e repito quem define o que os meus filhos vão comer sou eu e minha família e minha esposa não é o estado muito menos deputado nem lei o que essa turma, repito, o que essa turma insiste em fazer é sempre que vê uma brecha uma oportunidade para tornar o estado mais paquidérmico para fazer com que o estado interfira mais ainda na vida das pessoas eles vêm e fazem o discurso fácil e barato é o mesmo deputado que se diz defensor da educação mas não se preocupa com o que está acontecendo de fato na escola não fez uma proposta para incentivar a prática de atividade esportiva no âmbito das escolas não está nem preocupado com isso agora, quando veio se meter num projeto que tem alguma coisa de antagônico quando tem algum viés que possa gerar uma discussão ele vem para aparecer no microfone fazer a parte, fazer alarido está tão preocupado, repito com o que as crianças estão consumindo pense naquelas crianças que estão viciadas aliás, aquele seu candidato que tira foto com traficante de drogas que é seu candidato a governador ele defende o uso controlado de crack como é que pode alguém que defende o uso controlado de crack está preocupado com a alimentação de quem quer que seja vamos parar de hipocrisia eu não estou ter diversando estou falando do assunto o assunto fala sobre obesidade deveriam olhar para si mesmos e não fazer balela e mimimi com os outros nosso ouvido não é pinico agora deputado eu faço um desafio a vossa excelência está tão preocupado com as escolas vamos é só marcar dia, hora e local e vamos fazer juntos uma vistoria nas universidades e nas escolas públicas para coibir o consumo de drogas dentro da sala de aula dentro do ambiente acadêmico fica aqui o desafio vamos começar pela UERJ que tal? começaremos pela UERJ Amorim, por favor por favor, deputado para concluir e para concluir, presidente são eles que distribuem alimentos ultraprocessados porque querem manter seus cabos eleitorais distribuído pão com mortadela mortadela é ultraprocessado, deputado os senhores distribuem mortadela para sua turma é só chegar na eleição nos atos que vossas excelências fazem está cheio de pão com mortadela aí não se preocupa com obesidade deputado Rodrigo o deputado Rodrigo Amorim deu a parte a vários outros parlamentares inclusive ao deputado ao deputado Flávio para discutir o deputado Luiz Paulo em seguida o deputado Paul Bell o que que é, Dani? ele falou, ele concedeu a parte quem preside sou eu eu que concedo a palavra eu que tiro para todo mundo não tem diferença aqui não tem diferença para o PSOL, para o PSL quem dirige sou eu então eu aqui em Calipto todos falaram a parte a vários outros deputados Rodrigo Amorim mas ele concluiu a sua fala e quem quiser se inscrever que se inscreva aqui eu concedo para todo mundo não adianta ficar reclamando reclama comigo reclama comigo por favor deputado e deputado Luiz Paulo senhor presidente deputado André Ceciliano senhoras e senhores deputados presentes a essa sessão legislativa deputado Eleomar Coelho me lembrei aqui do saudoso Stanislau Ponte Preta com seu famoso Febeapá que é o festival de besteira que assolava o nosso país assolava não assola não vou entrar e não serei partícipe deputada Lucinha do festival de besteira que assola o nosso país o projeto de vossa excelência é o PL 4198A de 2021 que na sua emenda eu não estou falando emenda não senhor deputado na sua emenda no seu título diz o seguinte altera a lei 4.508 de 2005 que proíbe a comercialização aquisição confecção e de distribuição de produtos que colaborem para a obesidade infantil em bares cantinas e similares instalados em escolas públicas e privadas no estado do Rio de Janeiro já em 2005 o parlamento fluminense e eu já fazia parte dele colocou esse tema dos produtos processados semiprocessados em debate e o grande mal que fazia para as nossas crianças de escolas públicas e privadas em 2005 passaram-se 17 anos e vossa excelência está propondo avançar mais ainda porque hoje os estudos científicos demonstram de forma clara e insofismável que os produtos processados e ultraprocessados fazem um grande mal à saúde inclusive não só provocando obesidade daí também deriva junto com a obesidade ou não os índices glicêmicos que sobem de forma assustadora provocando uma doença terrível que são as diabetes sabe bem vossa excelência daí a sua proposta e na sua proposta a senhora alterando o caput do artigo primeiro da lei 4.508 de 2005 lista quais são os produtos que são processados será que tem algum errado salgadinhos o nome já diz senhora presidenta senhora deputada salgadinho excesso de sal faz bem à saúde eu nunca vi um salgadinho ser recomendável para a qualidade de escarude de qualquer um que fará das nossas crianças balas glicose na veia faz bem para a saúde senhora presidenta continuemos cereais açucarados novamente o açúcar chocolate de uma maneira geral que a grande maioria principalmente aqueles mais baratos tem um cheiro de cacau e o resto é açúcar doces a base de goma que as famosas gomas para digerir goma de mascar que deriva os chicletes da vida pirulito açúcar puro caramelo que ainda ajuda a cara dentária porque fica preso nos dentes açúcar preso nos dentes refresco de pó industrializado refrigerantes toneladas de açúcar em todos inclusive para quem gosta de um especial que faz muita espuminha aquilo é açúcar puro misturas para bolo bolo industrial produtos congelados e prontos para aquecimento com pratos de matzas pizzas hambúrgueres extratos de carne de frango peixe empanado do tipo nuggets salsichas e demais embutidos até na alimentação temos que aprender em inglês nuggets bonito mas faz o mal danado bebidas alcoólicas qualquer alimento manipulado e por aí vai só não cita nenhum alimento que não seja prejudicial para a saúde hoje a sociedade mundial e a brasileira também está discutindo um rótulo chamado comida de verdade o que é comida de verdade nada que está escrito aqui faz parte na linguagem popular aqui no Rio de Janeiro feijão arroz e carne leia-se proteína ou bovina ou caprina ou de ave ou até peixe essa que é alimentação de verdade o resto como estamos vivendo hoje é prejudicial à saúde e aí senhora presidente eu estou chamando a senhora de presidente toda hora porque a senhora é a presidente da minha CPI do extreminho porque eu me sinto partíssimo não que eu seja autor que a vossa excelência mas eu queria dizer porque me chamou atenção parece que o parlamento e poucos deputados diga-se passagem desconhecem qual seja a função do Estado estão aqui fazendo parte de um poder e desconhecem e desconhecem qual é a função do Estado o Estado deputada Lucinha tem como um dos alicerces ser mediador de conflitos e ele tenta mediar esses conflitos através da Constituição e das leis infraconstitucionais historicamente e até nos tempos atuais e aí que está a questão deputada Lucinha o Estado vem mediando o conflito segundo os interesses das classes dominantes por isso que pode jorrar produtos industrializados ou semi-industrializados seja o rótulo que for em todas as cantinas da escola porque atende o interesse das classes dominantes do capital industrial que hoje está sendo substituído nas indústrias pelo capital financeiro porque o grande investidor nas grandes indústrias internacionais são em geral os fundos administrados pelo capital financeiro então sempre defendeu o interesse dos poderosos e alguns deputados aqui estão discursando alguns não poucos deputados a favor desse interesse os interesses da classe dominante e vossa excelência está tentando mediar o conflito a favor das classes dominadas dizer aqui senhora presidente os pais fazem a escolha pelas crianças do que que ela deve comer ou não deve comer deputado ele é uma é desconhecer a realidade grande parcela dos pais dos mais pobres que são a maioria sequer sabem o que vão comer que fará decidir o que comer parece que a gente vive no mundo da fantasia esse não é o mundo real cabe o estado mediar isso sim as leis dizem o que o que pode o que não pode isso também pode valer para o alimento a não ser que a gente queira voltar a um período romântico quando tínhamos aqui instalado uma ditadura e que se fazia música dizendo que era proibido proibir era proibido proibir no sentido da repressão e não da condução e da proteção da saúde são duas coisas absolutamente distintas porque se o estado não pode mediar conflito me pergunto por que a existência do poder legislativo mas deputada Lucinha independente do debate vossa excelência está com a razão o twitter o face estão dando destaque de organizações da sociedade pedindo que a gente aprove o projeto de lei proposto por vossa excelência e será aprovado garanto garanto as caravanas para não ser grosseiro passarão mas o projeto continuará e será aprovado muito obrigado uma questão de ordem presidente antes de chamar o próximo orador por gentileza deputada eu gostaria só de pedir para que a sessão ordinária andasse um pouco mais rápida porque nós temos na sessão extraordinária uma galera aqui das torcidas organizadas aguardando é a nosso projeto de lei meu do presidente André Siliano e do deputado Carlos Mink e a torcida está aqui esperando quer dizer são várias torcidas sejam muito bem vindos se puder na extraordinária colocar em primeiro lugar por conta da presença dos nossos torcedores vou submeter ao parlamento obrigada vou submeter ao parlamento só uma questão de ordem só uma questão de ordem a sessão tem que ter o ritmo que o parlamento decidir os deputados tem todo o direito de discutir a matéria esse é o ritmo esse é o ritmo deputado pobel presidente questão de ordem só agradecer ao nosso presidente o projeto ter voltado aqui e sido aprovado agradecer a presença dos profissionais da capoterapia esse projeto de exercício inclusivo para todos parabéns e quem aqui foi falado de obesidade esse projeto é para exercício para todas as idades a melhor idade as crianças e as pessoas especiais então obrigado obrigado pela presença parabéns a todos e quem ganha somos nós obrigado presidente obrigada deputado deputado filipe pobel obrigado presidente boa tarde boa tarde aos novos colegas parlamentares a quem nos assiste na galeria e quem nos acompanha pela tv alérgica presidente eu acompanho aqui o parlamento estou em meu primeiro mandato eu identifico muito hipocrisia aqui dentro do parlamento eu sou de uma geração sem mimimi presidente uma geração a qual eu consumia fofura a qual eu consumia pirulito a qual eu consumia bala e estou aqui vivo estou aqui lutando pelos ideais que prego é muito mimimi é muito mimimi se a criança não consumir Alexandre Freitas não comprar dentro da escola ela vai comprar na barraquinha do lado de fora com criança que não gosta de chupar uma bala doutor Serginho de um pirulito o estado não pode intervir na criação do meu filho o dinheiro é meu dou para o meu filho consumir o que quiser o dinheiro é meu a deputada daqui até debochando aqui da minha fala e está com a bala na mão e você está pregando que as crianças não consumam bala essa é uma hipocrisia é isso que eu estou falando a deputada está aqui ao meu lado brincando com a bala e está consumindo bala então vocês estão aí estão assistindo então gente chega a ser irônico chega a ser irônico vir para cá dizer que está preocupado com as crianças uma outra analogia que eu queria fazer que as crianças que teve uma reclamação a ação das crianças que pousavam vestida com roupa de militar Márcio Galberto ao lado do nosso presidente fazendo arminha mas sábado na zona sul tinha criança participando da marcha da maconha e eu quero ver a esquerda vir aqui falar quero ver a esquerda vir aqui falar repudiar a participação de criança na marcha da maconha e aí está falando de criança está falando de criança eu quero ver a esquerda os defensores do Marcelo Freixo ou melhor do Marcelo Maconheiro vir aqui falar preocupado com as crianças tinha várias crianças participando mas estão preocupadas com bala pirulito gente eu torcia que chegasse o horário do recreio para comer o italiano da minha escola entendeu deputado Felipe Soares nós estávamos falando sobre isso nós estávamos falando sobre isso estamos falando sobre essa interferência estatal ou seja as crianças estão sendo expostas a coisa pior ideologia a lixo ideológico a doutrinação e agora querem se preocupar com o que a criança está comendo na escola é claro que coerência desse pessoal não é o forte é esse tipo de coisa que a gente vê como a hipocrisia é estampada só uma partezinha que eu vou aproveitar aqui o meu projeto 4919 teve 17 emendas supressivas teve gente aqui que reclama que o deputado apresenta emenda supressiva e sobe e vai falar que a emenda supressiva é uma afronta mais uma vez coerência não é forte desse pessoal obrigado deputado deputado é visível a falta de coerência os mesmos que pregam que a criança nasça sem sexo e que ela vai definir o sexo dela ao longo de sua vida os mesmos que pregam banheiro unissex deputado Alana os mesmos que pregam banheiro unissex quer vir pra cá dar um de bom moço sendo até preocupado com a obesidade infantil querendo proibir o consumo de bala pirulito pizza bolo fala isso pra uma criança fala isso pra uma criança fala uma criança que ela não vai poder mais comer bala Galberto cadê o Marcio Galberto acho que o Galberto vai ser um dos beneficiados até porque o Galberto tem 10, 15 filhos economizando pirulito vai sobrar no final pro orçamento do deputado Marcio Galberto obrigado presidente Próxima oradora escrita nobre deputada enfermeira Regiane Presidenta que está dirigindo essa sessão a nossa querida deputada Tia Ju que muito nos orgulha de tê-la sentada na presidência dessa casa porque já vieram tantos homens deputados aqui falar tanta besteira que até arrepia quem não é da saúde aqui está se discutindo um projeto da deputada Lucinha que é um projeto voltado para a saúde das nossas crianças e vem aqui os deputados que muito me admira porque baixam o nível de debate dentro dessa casa e começa a falar de maconha começa a falar de gordofobia e é impressionante deputada Mônica como o parlamento caiu de qualidade deputada Lucinha nós que já estamos aqui dentro dessa casa há quase 12 anos né quando aqui se discutia o conteúdo de um projeto de lei e não ofensas como a gente está vendo aqui deputados deputados que vem aqui falar de marcha de maconha que estiveram lá na zona sul ora deputada a gente que mora na periferia dessa cidade a gente que mora eu moro na vila da penha com muito orgulho mas vários deputados aqui que moram na periferia que moram em comunidades Lucinha que vem pra cá de trem que mora lá mora lá na zona oeste essas não estão lá na zona sul falando de maconha nós estamos defendendo a vida do nosso povo e as nossas crianças aqui é necessário deputada Mônica se falar na questão da saúde das nossas crianças dentro das escolas está desregrado está desregrado ninguém aqui quer falar se vai proibir não vai proibir cada mãe tem o seu discernimento mas nós temos que utilizar a legislação no estado do Rio de Janeiro pra dar uma condução correta em relação à alimentação das crianças em relação ao que é possível e o que não é possível em relação a uma orientação pra essas mães e é o que a deputada Lucinha tá trazendo aqui pro debate pra um debate pra um debate de alto nível pra um debate de qualidade e aí é utilizado esse microfone pra fazer palanque político palanque político se faz do lado de fora não é aqui dentro dessa casa utilizam o tempo todo o microfone pra fazer palanque político pelo amor de Deus vamos respeitar essa casa de leis vamos respeitar os deputados dessa casa vamos respeitar a deputada Lucinha os deputados do PSOL os deputados de direita que história é essa de fazer dessa casa esse palanque político de xingar do jeito que tá sendo xingado os deputados aqui dentro isso é uma vergonha pro parlamento estadual nós que já estamos há muito tempo e temos saudade do debate que era feito agora só se chega aqui pra falar em verdades mentiras mentiras de deputados de esquerda o que que é isso eu me sinto aviltada sou deputada do PCdoB um partido comunista sou enfermeira da área da saúde e entendo muito bem a proposta que tá sendo discutida aqui uma proposta que defende saúde das nossas crianças que defende a área da odontologia porque como foi falado aqui pelo deputado Luiz Paulo traz várias doenças a má alimentação nós sabemos que moramos num Rio de Janeiro onde a questão alimentar é difícil tem criança que não tem o que comer ora bolas se nós podemos dar uma orientação para a área da educação por que não por que não através de uma legislação quer dizer colocam como uma coisa pessoal ah meus filhos não vão seguir orientação de estado ora bolas nós não estamos comparando aqui filhos de deputados nós estamos comparando aqui crianças que precisam de orientação escolas que precisam de orientação que se tem uma nutricionista fazendo a comida dentro das escolas do lado de fora tem lá a cantina que está fazendo tudo errado então é disso que nós estamos falando aqui dentro dessa casa parabéns parabéns deputada Lucinha parabéns por engrandecer esse parlamento por trazer aqui debates tão importantes que dizem respeito do futuro das nossas crianças por favor deputado Serafine deputado Jairbeira Regiane é tanta desinformação é tanto baixo nível que eu fico preocupado de quem está assistindo a TV Alerje não ter o conjunto dos elementos no debate e é importante trazer alguns esclarecimentos primeiro o que a deputada Lucinha está fazendo é atualizar uma legislação já existente porque já existe uma lei que proíbe a venda nas escolas de alimentos que causam mal causam mal a saúde podem engordar só que com o tempo a ciência tem visto que alguns alimentos que até então não eram considerados tão nocivos como por exemplo os ultraprocessados também são alimentos que é muito importante que se restrinja então o que a deputada Lucinha faz é com base inclusive no trabalho de várias instituições científicas é trazer isso para atualizar a legislação não tem nada de intervir nas famílias as famílias podem continuar dando para os seus filhos o que quiserem agora as crianças frequentam a escola por no mínimo 200 dias no ano se o que for ofertado na escola não tiver regulação a gente pode estar formando cada vez mais crianças e adolescentes obesos e desnutridos isso é muito grave na escola pública onde é a principal fonte de alimentação da criança mas também é muito grave na escola privada porque a criança que fica o dia inteiro na escola privada também tem o direito a uma alimentação saudável e se você não tem essa vedação que a legislação da deputada Lucinha propõe você vai nas escolas só tem salgado refrigerante por quê? porque é mais fácil é mais fácil você abrir uma garrafa de refrigerante do que você espremer uma laranja então esse é o debate que a deputada Lucinha está propondo e que é um debate importante que os países no mundo inteiro fazem essa discussão e eu não consigo entender porque que virou esse show de errores aqui e trazem debates extremamente falsos eu quero quem está na TV Alerja eu quero convidar entra na minha página volta um pouco lá no Facebook dá uma olhada tem uma campanha na minha página para aumentar o valor da verba repassada na alimentação escolar porque hoje nas escolas do estado do Rio de Janeiro as crianças estão passando fome porque a Seduc só repassa 76 centavos para garantir duas alimentações por dia na Faetec a gente tem escola saiu ontem no RJTV a gente tem escola que está tendo que fechar porque não está garantindo a oferta da alimentação aí esses deputados não vem falar disso eu desafio vai na minha página faz um mês no dia 29 de março o governador Cláudio Castro vetou o meu projeto de lei 4.335A que tinha matéria semelhante a essa da deputada Lucinha era menos detalhado no que não pode vender mas era mais focado no que as escolas públicas tem que oferecer de alimentação saudável eu aprovei esse projeto aqui faz 40 dias aí os deputados vem aqui e dizem que a hipocrisia que nunca nos preocupamos com isso eu desafio mostrem na página deles o que é que diz sobre a alimentação das nossas crianças mostrem na página deles o que é que eles estão mobilizando as suas redes para falar dos direitos da criança e do adolescente não fazem agora deputada Lucinha a gente que tem uma trajetória em defesa da educação em defesa dos direitos das crianças e adolescentes eles vêm aqui nessa linha de querer a chovalhada eu não vou responder destacando o currículo de cada um desses deputados porque eu não quero me igualar mas eu desafio coloca no Google quem está nos assistindo deputado confusão deputado processo para ver o nome de quem que vai aparecer se é o nosso nome ou se é desses deputados que só vem na tribuna para nos detratar deputado eu justamente ia falar sobre isso porque eu acho que o governo tacanho que está no estado do Rio de Janeiro e o governo tacanho que está lá em Brasília não querem esse tipo de debate porque esse é o debate de qualidade esse é o debate que avança esse é o debate que sai do xingamento só por xingar esse é o debate de qualidade que nós deveríamos ter sempre aqui dentro da casa um debate que discute o futuro das nossas crianças que debate o futuro do nosso país afinal de contas nós queremos sim crianças saudáveis nós queremos discutir a alimentação das nossas crianças então é disso que a gente está falando aqui viu Tia Ju parabenizar novamente a deputada Lucinha né a ignorância desses deputados é tão grande deputada Lucinha que não consegue enxergar o conteúdo que está sendo trazido aqui acaba ficando na mesquinharia na pobreza né e são justamente aqueles deputados que não trazem absolutamente nada de bom né não propõe absolutamente nenhum projeto de lei que avance nessa casa então vamos continuar Tia Ju acho importante colocar em votação e a gente avançar no futuro das nossas crianças numa alimentação saudável na saúde né dessas crianças enquanto a gente puder estar aqui contribuindo parabéns Lucinha não havendo mais oradores escritos encerrada a discussão a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 4374A de 2021 de autoridade do deputado Anderson Moraes sobre a alteração da lei estadual número 921 de 11 de novembro de 1985 que dispõe sobre a instituição dos atrativos e das áreas estaduais de interesses turísticos e das outras providências em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam para a demanda como estão vai autógrafo anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 4904A de 2021 de autoridade do deputado Luiz Paulo que considera de utilidade pública instituto de amparo aos autistas mãos unidas e a AMU pareceres as comissões de constituição e justiça pela juridicidade com emenda e de normas internas e proposições externas favorável com emenda na comissão de constituição e justiça relator deputado Márcio Pacheco e Márcio Canella em discussão não havendo quem quer ah perdão me corrigir aqui chamar os trabalhos a ordem eu falei Luiz Paulo é o deputado Luiz Martins em discussão não havendo quem quer discutir encerrada a discussão é votação a emenda da comissão de comissão de constituição e justiça os senhores que aprovam para a demanda como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão deputada Marta Rocha eu tenho por norma sempre votar na abstenção nos projetos de atividade pública não é nenhuma análise sobre o fato sobre o instituto específico abstenção senhora presidente é só uma questão de ordem chamar os trabalhos a ordem do outro projeto que é o 4374 de autoria do deputado do Anderson Moraes que é pedir forma final de redação já foi autógrafo anuncio em discussão única projeto de resolução senhora presidente só fazendo a questão de ordem se for possível retirar o projeto 4919 de pauta por favor 4919 a presidência defere o pedido de vossa excelência anuncio em discussão única projeto de resolução número 992 de 2022 de autoria do deputado Dionísio Lins que concede a medalha tiradentes e o respectivo diploma ao excelentíssimo secretário de infraestrutura e obras do estado do Rio de Janeiro doutor Max Rodrigues lemos pareceres das comissões de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo o que quer discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam e mandem como estão aprovado vai a autógrafo desculpa perdão vai a promulgação anuncio o projeto de resolução número 1097 2022 de autoria da deputada enfermeira Regiane que concede o prêmio André da Saúde e o ilustríssimo enfermeiro Leilton Alves Coelho pareceres das comissões de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permanecem como estão aprovado vai a promulgação questão de ordem senhora presidenta por gentileza deputada a senhora por favor pode consignar a abstenção da bancada do pessoal no projeto de resolução 992 de 2020 por favor a presidência defere o pedido de vossa excelência anuncio projeto de resolução número 1173 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que concede o diploma Leonel Brizola ao excelentíssimo ex-prefeito de Niterói senhor Rodrigo Neves Rodrigo Neves pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relatou deputado Rosenberg em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão e votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação para registrar abstenção no projeto de resolução 1173 de 2022 a presidência defere o pedido de vossa excelência só para consignar o voto contrário por gentileza do projeto de resolução 1173 a presidência defere o pedido de vossa excelência anuncio só para consignar também voto contrário em qual projeto 1173 esse projeto deferido presidente consignar meu voto contrário também por favor deferido contrário por favor deferido o pedido de vossa excelência anuncio projeto de resolução número 1179 de 22 de autoria do deputado Marcelo Dino que concede a medalha tiradentes ao senhor capitão BM Murilo Gomes Rangel parecendo a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Mourinho em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a pergunta desse comissão aprovado vai a promulgação anuncio incluído na hora do dia de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 4634A de 2021 de autoria da deputada Renata Souza que institui o programa de acolhimento e saúde mental para a juventude das favelas no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendentes dos parecês das comissões de construção e justiça de assunto da criança e do adolescente e do idoso de saúde defesa dos direitos humanos e cidadania de orçamentos financeiros fiscalização financeira e controle e as emendas de plenário para emitir para a comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente favorável as emendas 1, 3 e 4 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 2 e 5 concluído por substitutivo pedindo forma final de redação senhora presidente a presidência defere pela comissão de assuntos da criança e do adolescente e do idoso deputada deputada Rosane Félix deputado Eliton José deputada deputado Daniel Liberon deputada Alana Passos presidente vai Alana presidente vai Alana presidente acompanha a CCJ obrigada deputada pela comissão de saúde deputada Marta Rocha acompanha o parecer da CCJ pela comissão de defesa dos direitos humanos e cidadania deputada Dani Monteiro senhora presidenta no mérito contrário a todas as emendas exceto a emenda 19 pela comissão de orçamentos e fiscalização financeira encontrou deputado Márcio Canella deputado Marcos Miller 4634A deputado Anderson Moraes deputado Elimar Coelho Presidente pode ser favorável Presidente só uma questão de ordem que acho que vai ter uma retificação de parecer aqui sim obrigado deputado eu estava olhando o parecer de um outro projeto deputado apresenta nesse projeto não mérito nesse projeto não mérito acompanha o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em votação substitutivo conforme a final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo declaração de voto senhora presidenta declaração de voto deputada Renata Souza senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados agradeço demais a votação e a aprovação desse projeto que faz muito sentido nesse momento em que a nossa juventude está retornando às escolas está senhora presidenta num processo de readaptação a todos os espaços da nossa sociedade e nas escolas especialmente a gente vê com muita preocupação esse retorno senhora presidenta precisamos inclusive falar da participação de psicólogos assistentes sociais para que possam atender a essa juventude dentro desses espaços a gente teve um processo muito impactante com a covid-19 muito impactante na saúde mental da nossa juventude temos um aumento significativo do número de enfim de violências autoprovocadas na semana passada discutimos aqui junto a deputada Marta Rocha justamente um projeto desse voltado para as escolas e imediatamente a gente pôde observar que já tínhamos apresentado esse programa de acolhimento em saúde mental para a juventude em especial das favelas e periferias que hoje se encontram numa situação extremamente de vulnerabilidade e aí senhora presidenta é importante dizer que aumentou a depressão a ansiedade e o número de casos de suicídio entre jovens e isso é muito sério nós pegamos vários diagnósticos apresentados pela própria Unicef juntamente com organizações não governamentais que tem um trabalho sério dentro das favelas e periferias ONGs como ProMundo como Luta pela Paz também que tem um trabalho importantíssimo sobre acompanhamento psicológico das crianças de favela na Maré então nesse sentido a gente tem acompanhado o adoecimento e a precarização da saúde mental na nossa juventude e aí é muito importante ressaltar que no mundo inteiro isso não é um fenômeno só dentro das favelas mas no mundo inteiro a depressão e a ansiedade entre jovens dobraram durante a pandemia tem uma análise que revisou 29 estudos com mais de 80 mil participantes com idades entre 4 e 17 anos em todo o mundo para avaliar os impactos na saúde mental então durante a pandemia da covid-19 a depressão e a ansiedade na juventude dobraram e em comparação aos níveis pandêmicos dobraram em comparação inclusive aos níveis pandêmicos de acordo com essa mesma pesquisa um em cada quatro adolescentes em todo o mundo está experimentando sintomas de depressão clinicamente elevados enquanto um em cada cinco jovens está experimentando sintomas de ansiedade clinicamente elevados aqui no Brasil em setembro de 2021 mês marcado por todo o país pela campanha de prevenção ao suicídio o boletim epidemiológico número 33 publicado pelo ministério da saúde trouxe dados alarmantes entre 2010 e 2019 ocorreram no Brasil 112 mil mortes por suicídio com aumento de 43% no número anual de mortes de 9.4 mil em 2019 para 13.5 mil em 2019 o boletim também destaca o aumento da taxa de suicídio de adolescentes e jovens no Brasil segundo o documento o suicídio configura a quarta maior causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos ou seja a quarta maior causa de morte no Brasil entre jovens é exatamente o suicídio e aí há uma conjunção de fatores relacionados ao comportamento suicida na nossa juventude sejam alguns fatores que se destacam são os sentimentos de tristeza desesperança e a depressão aliada a ansiedade a baixa autoestima a experiências adversas com abusos físicos e sexuais que a nossa juventude tem experimentado de maneira muito preocupante a falta de amigos e suporte também familiar então a exposição também a violência e a discriminação no ambiente escolar e o uso também de substâncias psicoativas então nesse sentido é importante dizer que o coordenador de saúde mental álcool e outras drogas da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde Rafael Bernardon a falta de tratamento por conta por conta principalmente da falta de acesso tem agravado esse diagnóstico o tempo é o maior remédio e é importante a gente olhar para essa juventude que está adoecida mentalmente que está fragilizada na sua saúde mental de maneira muito concreta e aqui senhora presidenta eu não poderia deixar de notar esse é um projeto que foi provocado pela ONG e luta pela paz na Assembleia dentro da favela da Maré e ali senhora presidenta senhora presidenta por favor só pediria as galerias pediria as galerias para que deixasse a deputada se manifestar logo em seguida vocês podem fazer a manifestação de vocês para garantir a fala do parlamento ela está dentro do tempo regimental obrigada senhores e senhoras torcedoras e torcedores bem vindos a casa do povo vamos votar amigo a gente vai votar deixa eu terminar aqui de falar eu pediria por gentileza a galeria porque o parlamento é isso é um local de falar de falar e a deputada está com a sua fala garantida para sua declaração de voto logo em seguida com menos interrupção a gente conseguirá é seguir com a pauta concluindo aqui senhora presidenta dizer que a questão relacionada a violência em especial na favela e periferia diante do que são as inúmeras operações policiais que matam nossos jovens pretos dentro da favela sem dúvida nenhuma tem um impacto significativo na saúde mental da nossa juventude são jovens que saem para ir à escola para ir trabalhar e não sabem se voltam com vida se tiver uma operação policial muito menor é a possibilidade dele voltar para casa então essa insegurança também causa uma ansiedade causa um impacto seríssimo na vida da juventude de favela e periferia em especial a juventude preta que hoje senhora presidenta sofre não só com o processo de encarceramento e nós já discutimos várias vezes aqui nessa casa com relação ao reconhecimento fotográfico que dá aí uma série de prisões arbitrárias de jovens pretos de favelas e periferias mas esse jovem tem a sua saúde mental vulnerabilizada então sem dúvida nenhuma esse é um programa que salva a nossa juventude que traz aí o acolhimento na sua saúde mental que já está tão fragilizada seja por falta e negligência de uma política pública que acolha essa juventude mas seja também diante do índice de violência que o próprio Estado impõe às favelas e às periferias muito obrigada senhora presidenta nada mais havendo a tratar está encerrada a sessão a presidência consulta o parlamento o autorizo para que a gente possa antecipar a sessão 18 e 35 para esse momento senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados pela ordem senhora presidente antes posso abrir a próxima sessão e já abro pela ordem de vossa excelência perfeitamente é sobre a segunda sessão mesmo isso havendo número legal e sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 10 de maio de 2022 a presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 39ª sessão ordinária que iniciada às 14 horas encerrou-se às 16 horas e 54 minutos lida e aprovada a ata passa-se a primeira sessão extraordinária da ordem do dia em regime de urgência em continuação da votação de discussão único projeto de lei número 491921 que está sendo retirado de pauta a pedido do autor senhora presidente pois não deputado pela ordem que eu ia fazer é o seguinte primeiro projeto da sessão extraordinária só sabe que é uma grande polêmica 59 presenças só tem 17 em plenário 17 em plenário se a professora verificar como parte desses 17 padecem porque se esses parte do 17 nos retirarmos possivelmente ficará a vossa excelência e dois três incautos que hoje vieram eu sei que já retirou eu sei que eu estou fazendo e sei o que eu estou falando eu sei as duas coisas o que estou fazendo e o que estou falando eu ia pedir a vossa excelência a inversão de pauta mas como um dos autores retirou o primeiro projeto polêmico apesar de ter somente 17 eu não vou pedir verificação de cloro deputada eu tenho outra questão de ordem em relação ao presidente ao PL que vem em seguida 5649 que trata das nossas torcidas organizadas da minha autoria temos os torcedores aqui de autoria do deputado André Ciliano e solicito a inclusão do deputado Carlos Mink que faz parte também desse projeto como contou vou cantá-lo agora ok anuncio regime de urgência e discussão única projeto de lei número 5649 de 2022 de autoria dos deputados André Ciciliano e Zeidã que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 e inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia das torcidas organizadas pendentes do parecer das comissões de construção e justiça e de esporte e lazer para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Rodrigo Amorim senhora presidente saudar todas as torcidas organizadas e dizer que o parecer é pela juridicidade pela comissão de esporte e lazer deputado Wellington José deputado Bebeto deputado Daniel Liberon Marcelo Saldino a presidência designa relator especial deputada Marta Rocha presidente quero dizer que estou muito feliz de poder dar o meu parecer para cumprimentar o meu Vasco da Gama meu time do coração em nome do Vasco cumprimentar todas as torcidas organizadas aqui presentes nós já tivemos uma oportunidade de discutir algumas questões com as torcidas quando eu era chefe da polícia civil e quero registrar o quanto foi importante a participação das torcidas para que nós organizássemos os eventos com segurança torcendo pelo nosso time cantando nossos hinos e com muita paz então aplaudir aqui a deputada Zaidan deputado André Ceciliano e deputado Carlos Mink que dá o nosso parecer favorável ao projeto com os pareceres emitidos em discussão para discutir a deputada Adriana Baltazar já havia pedido primeiro deputada Zaidan deputado Carlos Mink deputada Dani para discutir deputada Adriana Baltazar presidente Chazú eu não quero discutir não presidente eu quero parabenizar deputada Zaidan deputado Mink querido presidente André Ceciliano pelo projeto e queria saber se tem torcida tricolor aqui tem um tem tem um tem um representante tem claro que tem está representando a torcida tricolor enfim as torcidas são alegria do futebol alegria do nosso Maracanã parabéns e parabéns aos deputados pelo projeto deputado Samuel Malafa nosso decano querido deputada Zaidan primeiro deputado Carlos Mink a dama primeiro deputada Zaidan para discutir e logo em seguida a vossa excelência presidente fico junto aqui com o deputado Carlos Mink a gente já tem uma parceria junto com o nosso deputado André Ceciliano e outras pautas quem lembra aí da nossa lei da geral do Maracanã que foi antes da pandemia aprovada aqui nessa casa por todos os deputados quero agradecer o apoio de todos os deputados lembrando que na época da ditadura militar foi o Jaime de Carvalho quem criou a charanga do rubro-negra por sinal é o meu time de coração o Flamengo e essa foi a primeira organização popular embora não seja do Rio de Janeiro tenha sido uma organização da Gaviões de Fiel de São Paulo foi o primeiro ato político contra a ditadura militar no nosso histórico futebol brasileiro e isso é um marco nesse momento da nossa conjuntura política em que temos aqui vários torcedores várias torcidas eu quero anunciar as torcidas vou anunciar a metade o deputado Carlos Mink vai anunciar a outra metade para que todos tenham ciência dos times aqui presentes então temos aqui a ira jovem do Vasco o presidente Pablo a torcida vascaína torcida guerreiros do Almirante presidente Pedro torcida fúria jovem do Botafogo presidente Ronald fiel tricolor deputada presidente patrícia uma mulher marcha negra do Vasco presidente Anderson torcida jovem do Botafogo presidente chamizé torcida império rubro negro presidente Alex torcida da urubuzada presidente Luiz Otávio sou urubuzada também torcida força independente do Vasco presidente Jorge deputado Carlos Mink vai anunciar a outra metade colocar que a gente precisa incentivar o futebol nas nossas escolas e nas nossas comunidades e temos muitos projetos de lei para isso parabéns a todos os deputados parabéns torcidas e o futebol é nosso e o maracanã é do povo do estado do Rio de Janeiro beleza deputada Zaidan queria também dizer a minha satisfação de ter elaborado esse projeto consigo fica aqui Zaidan fica comigo e com o presidente André Siciliano e também complementar as torcidas presentes aqui Luiz Cláudio o Claudinho presidente da Anatorg que é a associação nacional das torcidas organizadas Fabiano presidente da força jovem do Vasco Rafael presidente da torcida jovem do Flamengo Anderson presidente da torcida de Jong Flu Raça rubro negra presidente Anderson torcida garra tricolor presidente Romulo torcida rasta do Vasco presidente Joel e Flá Manguagua presidente Felipe eu queria complementar eu queria complementar dizendo o seguinte no passado nós também fizemos a pedido dessas torcidas deputada Dani deputada Renata um projeto que era estádio sem mordaça porque estavam proibindo os torcedores de entrar no estádio com um boneco uma camisa escrito por exemplo antifascista qualquer coisa que quisesse escrever e essa lei pegou inclusive nós conversamos agora com vários torcedores e essa lei depois de uma dura que a gente deu pegou e agora uma outra reivindicação das torcidas muito justa que é a seguinte muitas vezes um torcedor individualmente sem nenhuma orientação da torcida se mete numa briga e toda torcida é penalizada então há uma reivindicação das torcidas que isso seja individualizado a menos que haja claro e eu sei que não há uma orientação da chefia das torcidas nesse sentido então nós também vamos avançar nessa posição no sentido de que quem faz a confusão pague por ela e não um conjunto de uma torcida e dizer junto com a Zeidã que esporte é uma coisa saudável são programas populares são espaços democráticos que devem ser preservados e vocês torcedores que vão lá torcer vibrar sofrer também com seus times parabéns a vocês vocês que fazem a festa a maior festa do esporte brasileiro parabéns a todas as torcidas organizadas viva a democracia viva o esporte viva o futebol deputada dane monteiro deputada deputada tia ju deputados deputados que ainda nos acompanham primeiramente saudações vascaínas para a turma aí e queria aqui deputada presidenta além de declarar voto favorável a esse projeto dizer também que é um momento onde as torcidas organizadas elas sofrem perseguições e marginalizações por defender um futebol popular um estádio popular por defender muitas vezes as festas na arquibancada mas ao invés de falar desse viés das festas das arquibancadas eu queria trazer aqui um outro lado das torcidas organizadas que muitas vezes pouco é falado se fala muito que é vetor de violência quando muitas vezes a violência que ali ocorre é só apenas uma expressão do que já acontece na sociedade mas eu queria falar do caráter de assistência social que as torcidas organizadas muitas vezes cumprem por exemplo durante essa pandemia as torcidas dos quatro principais clubes de São Paulo reuniram 50 toneladas de alimento para doação é muito comum que diversas torcidas elas tenham um trabalho no território da qual elas estão inseridas não só elas se dividem pelos territórios da cidade muitas vezes as suas numerações são de territórios vulnerabilizados como no caso do meu time o Vasco da Gama que tem a sede do seu estádio próximo a barreira do Vasco as torcidas ali tem uma atuação direta na barreira do Vasco não é uma não é duas mas são a grande maioria das torcidas ali colocadas muitas fazem trabalhos sociais e recuperam a juventude desses territórios dão sentido a vida desses jovens que muitas vezes são disputados pela criminalidade pela violência dos territórios e as torcidas vão lá da festa da sentido da organização a ideia das viagens a ideia de performar o amor pelo seu clube e aí ao falar disso obviamente eu não poderia deixar de falar de Juan Nascimento Juan um jovem com deficiência intelectual da barreira foi executado sexta-feira quando ia no barbeiro isso é escandaloso e é muito triste é até um pouco difícil falar nesse momento porque a vida de Juan ela é uma vida era uma vida com muitas privações ele era criado apenas pela mãe dele e pela deficiência intelectual que tinha ele tinha muita dificuldade de ter programas de ter política pública que contemplasse o seu cotidiano mas as torcidas contemplavam a Guerreiro do Almirante por exemplo a GDA ela reformou o quarto de Juan quando ele era ainda um adolescente muitas vezes as torcidas financiaram as suas viagens financiaram a sua ida as festas e as mobilizações da torcida não foi apenas a GDA foram várias torcidas que ajudaram o Juan e tentaram dar um sentido para a vida desses jovens há mais de 10 anos as várias torcidas do Vasco ajudam o Juan e ajudam diversos outros jovens ali do território e isso é um olhar para as torcidas que muitas vezes o poder público especialmente a BEP não tem acha que é o local da marginalidade o local da violência e não o é é o local da oportunidade da nossa juventude também que entra numa direção de torcida que pega a tarefa de cuidar dos materiais que pega a tarefa responsabilidades e deveres que muitas vezes a sociedade inteira não dá para esses jovens e as torcidas dão então esse é um trabalho muito bonito esse é um trabalho que deve ser vocalizado a capilaridade o amor pelo futebol faz com que a capilaridade das torcidas no território sejam tamanhas então ao invés de perseguir de criminalizar que essas torcidas sejam vetor de assistência social que o governo olhe para elas como uma possibilidade de também chegar na nossa juventude da periferia o futebol ele é político e a sua a sua vitalidade ela vem de uma resistência histórica desses torcedores não é de hoje não é de ontem não é de anteontem quando a gente pensa também nos anos de chumbo que vivemos os 21 anos de ditadura foram vários torcedores que se levantaram e construíram torcidas organizadas que lutavam contra o regime ditatorial então pensar na jovem do Botafogo a torcida jovem são torcidas que foram fundadas nesse período e resistiram bravamente contra a ditadura então esse viés de luta social esse viés de assistência social de garantia de direitos humanos é o que eu queria referenciar nessa discussão hoje e acima de tudo referenciando a memória de Juan um jovem que infelizmente teve a sua vida ceifada pela letalidade policial nas favelas mas que não lembremos de Juan com dor que lembremos da sua alegria de viver da sua felicidade de estar nas torcidas do Vasco e especialmente dos seus passinhos dançando para qualquer um que tiver a oportunidade de ver veja os vídeos de Juan Juan era um menino feliz e há diversos outros se a gente olhar para essa situação do Juan penalizados sim honremos a memória de Juan mas sobretudo lutemos por inúmeros centenas de milhares de jovens como o Juan que as torcidas ajudam cotidianamente então declaro aqui meu voto mais que favorável saúdo deputado a Zeidã saúdo deputado André Siciliano autores desse projeto que traz essas torcidas aqui que traz a festa das arquibancadas para dentro das arquibancadas da Alerje deputada Renata Souza enquanto a deputada Renata Souza se dirige ali para a tribuna deputado Carlos Domingo que trouxe um fato importante que é a penalidade daqueles que cometem suas barbárias dentro dos estádios e não ser totalmente conduzida para a torcida organizada como um todo em 2017 por exemplo houve uma punição de três anos para a Gaviões da Fiel já se passou o prazo e a torcida da Gaviões da Fiel continua sendo impedida de entrar nos estádios de escrever nas suas blusas nas suas camisas nas suas manifestações e paixões pelos seus times e é importante que a gente aqui enquanto parlamento Mink possa garantir isso também já passou o prazo quanto será que a Gaviões da Fiel poderão essa torcida poderá adentrar os estádios se já se passou e eles foram punidos toda a torcida por causa de uma meia dúzia de rebeldes que não quiseram obedecer as regras que as torcidas trazem perfeito muito justo vamos tratar disso deputada Renata Souza posso falar daqui mesmo senhora presidenta não só para parabenizar deputada Zeidam deputado André Siciliano por esse importante projeto quando a gente fala de reconhecer as torcidas organizadas do estado do Rio de Janeiro nós também estamos dando a oportunidade do poder público de olhar as torcidas organizadas de maneira concreta com a sua função social seja dentro dos estádios quando denunciam o racismo quando denunciam a violência quando denunciam inclusive senhora presidenta a situação de barbárie que vivemos nesse país então a torcida organizada expressa a voz do povo dentro de um espaço que é do futebol que é da alegria que é da festa que é da confraternização então nesse sentido parabenizar deputada Zeidam deputado Carlos Mink também que é coautor deputado André Siciliano porque é evidente que quando a gente vê a tentativa de criminalizar a juventude preta que está dentro dos estádios fazendo a sua festa é de novo a tentativa de criminalizar a oportunidade que a nossa juventude tem de ter voz dentro dos estádios também então eu quero não só declarar o nosso voto favorável e eu como uma boa cria da favela da Maré digo é festa na favela bora que bora presidente em cima da sua colocação não só as gaviões gaviões da fiel em São Paulo estão sendo impedidos e sofrendo essa coação como também nossos times aqui no Rio a raça a força jovem a torcida do Botafogo e outros times são impedidos de entrar no estádio e a gente tem que rediscutir essa questão da segurança do torcedor e não criminalizar a torcida que é organizada por causa de um torcedor de uma manifestação individual é verdade eu trouxe a gaviões da fiel porque eu tenho eu tenho torcedoras mulheres que são da gaviões da fiel elas sempre tem trazido essa questão que tem afetado outras torcidas pelo Brasil afora é uma meia dúzia fazem as suas arruaças e a torcida toda é proibida inclusive de usar os seus apetrechos né com símbolo do seu time isso é um tipo de mordaça e que se perdura que ninguém toma providências com relação a isso vence o prazo e as torcidas continuam sendo impedidas de entrar nos estádios e mesmo assim que se puna no individual não se puna no coletivo puna quem cometeu o ato e não toda a torcida organizada presidente Claudinho da Natorgue anistia já anistia já não pode penalizar toda a torcida não pode não pode não pode penalizar a torcida toda por conta de um dois três meia dúzia de indivíduos enfim vamos garantir e tirar essa quebra de mordaça aí de todas as torcidas para que vocês possam para que nós possamos né que todo brasileiro é torcedor não havendo mais oradores inscritos não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo viva as torcidas anuncio em tramitação ordinária em votação em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 576A de 2019 de autoria do deputado Rodrigo Bacelar que fica instituída política estadual de atenção acompanhamento e tratamento para pessoas com traquistomia e seus representantes legais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras previdências me perdoe me perdoe a intervenção para pedir forma final de redação nesse projeto que vossa excelência acabou de cantar deputado aproveitar o deputado Luiz Paulo só da pedir para justificar a ausência do deputado Gustavo Tutuca que está acompanhando o secretário de saúde em uma audiência foi me pedido para sua assessoria que justificasse a ausência está justificada deputado pareceres a emenda de plenário das comissões de constituição favorável concluindo por substitutivo de saúde favorável com o substitutivo da comissão de constituição e justiça de trabalho de legislação social e seguridade social favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de orçamento fiscalização financeira de controle favorável relatores deputado Márcio Pacheco Marta Rocha Mônica Francisco Eurico Júnior e Márcio Canella em votação substitutivo como forma final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em votação de discussão projeto de lei número 3.525 de 2017 de autoria da deputada Zeidão que dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro o quilombo fazenda São Benedito localizado em São Fidelis Rio de Janeiro e das outras providências em discussão não havendo o que que ele discutiu encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo só uma declaração de voto presidente gostaria de registrar que esse PL assim como outros que institui a questão dos nossos quilombos foram todos discutidos com a Quilher que é a associação representativa de toda a manutenção da nossa história e da nossa cultura dos quilombos no estado do Rio de Janeiro obrigada deputada anuncio em votação em primeira discussão a deputada Alana meu voto é contrário deputada Alana consignado seu voto contrário consignado meu voto contrário também por favor deputado Alexandre 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 que não aploco também contrário anuncio projeto de lei número 5066 de 2021 de autoria das deputadas enfermeira regiane Alana passos e tia ju que autoriza o fundo único de previdência social do estado do Rio de Janeiro Rio previdência a realizar a prova de vida de seus aposentados e pensionistas através de métodos remotos pareceres as comissões de construção e justiça pela constitucionalidade de servidores públicos favorável de assuntos da criança adolescente do idoso favorável de ciência e tecnologia favorável de orçamento de finanças socialização financeira e controle favorável novos pareceres às emendas de plenário das comissões de construção e justiça favorável das emendas 1, 2, 5, 6 e 7 favorável com subemenda às emendas número 4 e 8 contrário à emenda número 3 de servidores públicos favorável à emenda 1, 2, 3, 4, 5 e 8 contrário às emendas 6 e 7 de assuntos à criança ou adolescente do idoso favorável de ciência e tecnologia favorável às emendas número 1, 2, 3, 4, 5 e 8 contrário às emendas número 6 e 7 de orçamento de fiscalização financeira e controle favorável às emendas número 1, 2, 5, 6 e 7 favorável com a subemenda da comissão de construção e justiça às emendas número 4 e 5 contrário às emendas número 3 relatores do deputado Márcio Pacheco Rodrigo Amorim subtenente Bernardo Valdeque Carneiro Márcio Canella Márcio Pacheco Flávio Serafim Rosane Félix Valdete Carneiro e Márcio Canella em votação o parecer da CCJ das emendas de plenário senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão em votação em discussão única projeto de resolução 1092-22 de autoria deputada enfermeira regiânica concede o prêmio na Néria da Saúde a ilustríssima técnica de enfermagem Márcio dos Santos Carvalho parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Chico Machado em discussão não havendo o que querer discutir encerrado a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio o projeto de resolução número 1109-22 autoria da deputada enfermeira Regiane que concede o prêmio na Néria da Saúde a ilustríssima enfermeira Cristiane Rodrigues da Rocha parecida da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Rosenberg em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação projeto de resolução número 1158-22 de autoria da deputada Alana Pássica e concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Renan Souza da Conceição parecido da comissão de normas externas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 546-22 de autoria do deputado Marcelo Dini André Siciliano que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro com vistas ao secretário de estado da polícia militar coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires e ao secretário de estado de defesa civil coronel BM Leandro Sampaio Monteiro o envio de mensagem dispondo sob alteração do artigo 5º da lei 658-5 de abril de 1983 que altera dispositivos da lei número 279 de 26 de novembro de 1979 no número 329 de 25 de julho de 1980 e da outras providências parecidas a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Bruno Dauari eu quero fazer uma questão de ordem aqui inicialmente registrar aqui o nosso apoio a essa indicação legislativa mas quero só fazer um recorte no tempo talvez seja até a mesma fala da deputada enfermeira Regiane quando o projeto de lei que tratava da lei de proteção social dos policiais militares e bombeiros militares veio a esta casa o governo entendeu por não garantir a paridade e a integralidade para os reformados pensionistas e inativos foi a oposição que votou contra o governo a base do governo cometeu essa injustiça que foi mais do que uma injustiça essa crueldade de não estender aos inativos e aos pensionistas o direito a paridade e a integralidade posteriormente o presidente André Siciliano apresentou um PL e acompanhava esse PL como coautores aqueles deputados que votaram contra o governo ou seja a favor dos inativos posteriormente a esse projeto o projeto foi retirado de falta que havia uma discussão com a Secretaria da Polícia Militar e com a Casa Civil com a Defesa Civil com o Corpo de Bombeiros qual seria a melhor estratégia para garantir esse direito aos aposentados e aos pensionistas então assim eu voto a favor dessa indicação mas essa indicação não está acompanhando o acordo que foi firmado nessa casa que nós assentimos em retirar o PR para discussão pelo presidente de qual a melhor estratégia legislativa então só não pode depois a gente dormir nessa situação e o direito não só corre aos que dormem ou seja eu quero pedir para ser coautora dessa indicação e nesse momento não vai poder ser decidido porque os autores não estão em plenário mas eu e tantos outros deputados que tivemos uma postura de defesa dos aposentados e das pensionistas não estaremos inseridos nessa questão porque foi apresentada uma indicação quando acordada aqui era aguardar a conversa entre a presidência da casa e a Secretaria da Defesa Civil da Polícia Militar e a Casa Civil então só fazer esse registro que nós estamos aqui e se registra dessa maneira da mesma forma que nos 17 deputados que estavam aqui em plenário e agora já são menos de 17 boa parte desses deputados são da oposição são da oposição então só fazer esse registro aqui e dar um voto favorável mas registrar que temos um acordo na discussão desse tema muito obrigada já fica registrada para assessoria a coautoria da deputada apenas uma observação em homenagem ao PDT centenário de brisóganos 100 anos hoje já não somos mais 17 e vocês já sabem quantos somos 12 fica registrada aí o pedido de coautoria da deputada Marta Rocha também minha coautoria assim que os autores autorizarem a deputada enfermeira Regiane também que nós tivemos Alana Passos também porque nós tínhamos o Rodrigo Amorim porque nós também tivemos ali na luta para a inclusão do corpo de bombeiros e os autores não estão mas eu gostaria de pedir a assessoria da mesa para já deixar aí registrado o Marquinho já está anotando aqui a coautoria Rodrigo Amorim enfermeira Regiane deputada Marta Rocha Tia Ju Célia Jordão Alana Passos e Mônica Francisco anuncio em votação em votação o projeto 546 2020 indicação legislativa número 546 de 22 em votação seus que aprovam e mandam a discussão aprovado vai a publicação anuncio em discussão única projeto de resolução número 115722 de autoria da deputada Adriana Baltazaca concede o título benemérito do estado do Rio de Janeiro a senhora Milene Copelo pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relatou o deputado Chico Machado em discussão não havendo o que Augusto Lopes de Almeida Ribeiro pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo o que queira discutir se é a discussão em votação seus que aprovam e mandam a discussão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 1191 de 22 de autoria da comissão parlamentar de inquérito resolução número 379 de 2021 que aprova a relatória final as conclusões da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar os casos de desaparecimento de criança e suas consequências no estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo o que queira discutir encerrado discussão em votação seus que aprovam e mandam a discussão aprovado para declaração de voto deputado Alexandre Kinoploch deputado deputado da presidente Tia Ju boa tarde a todos eu gostaria de agradecer ao plenário pela aprovação do relatório final da CPI que apurou as inúmeras causas de desaparecimento de crianças no estado do Rio de Janeiro queria aqui agradecer a minha vice-presidente na CPI a deputada Renata Souza o nosso relator deputado Daniel Liberon também deputada Marta Rocha membro deputada Lucinha deputada Tia Ju e deputado Alexandre Freitas essa CPI foi de extrema importância por dois temas o primeiro entender que o problema de desaparecimento de crianças no estado do Rio de Janeiro nada tem a ver com algumas lendas que foram criadas como tráfico de órgãos tráfico de crianças e coisas do tipo e sim questões sociais o desaparecimento geralmente acontece em locais onde existe um déficit de de atenção de assistência social do poder público também em locais mais carentes e com isso menos assistência a essas crianças por sua vez essas crianças elas acabam quando numa idade maior se evadindo de casa e quando idade menor desaparecendo por diversos fatores inclusive fatores até de exclusão social é importante deixar claro que essa CPI botou no seu relatório situações importantes que nós devemos nos ater como por exemplo os conselhos tutelares onde estão sucateados também as secretarias municipais de assistência social que pouco fazem nessa questão e também aquelas mães que quando o seu filho desaparece ela precisa de uma assistência do poder público para encontrá-los e pouco tem estamos falando de mães carentes que sequer tem recursos para poder pegar um ônibus que seja e procurar os seus filhos e isso é importante porque essas mães deixam de viver a sua vida e aí eu falo nas mães e não porque falo pais porque são as mães de fato que param a sua vida para poder viver essa luta de encontrar os seus filhos é importante que o poder público aprove aqui o parlamento tem legislações que estão sendo tramitadas que aprove assistência para essas mães que hoje procure os seus filhos e que também os conselhos tutelários secretarias municipais talvez não guarda a chuva da secretaria estadual de ciência social façam programas que a gente consiga de fato orientar educar e evitar o desaparecimento dessas crianças e por fim foi através dessa CPI que a gente conseguiu junto as operadoras depois de muita luta mesmo com uma lei aprovada nessa casa sancionada pelo governador Cláudio Castro que o Alerta Pri funcionasse para se ter uma ideia hoje já temos 25 disparos do Alerta Pri 25 crianças que se encontram utilizando essa ferramenta e já foram encontradas 13 de 25 13 crianças foram encontradas através do disparo de SMS que muitos já estão recebendo que é o Alerta Pri então foi uma ferramenta fundamental que essa CPI lutou para de fato se transformar numa realidade e hoje a gente vê o resultado mesmo que se tivéssemos encontradas apenas uma criança já teria valido a pena eu gostaria também de agradecer a polícia civil no nome do ex-secretário Alain Turnovski que batalhou incansavelmente para transformar não só o Alerta Pri em realidade mas também colocar placas nas delegacias que dizem que não precisamos de 24 horas para registrar uma ocorrência de desaparecidos essa ocorrência pode ser registrada de imediato e também o compromisso da polícia civil que após formarmos esses policiais que prestaram um concurso há pouco tempo que a gente crie a delegacia descoberta de paradeiros da Baixada Fluminense então agradecer aqui a todos agradecer mais uma vez aqueles parlamentares que trabalharam comigo na CPI dizer que eu estou muito honrado muito orgulhoso de a gente ter dado uma pronta resposta à sociedade e ter saído dali um projeto que tanto beneficia a sociedade do Rio de Janeiro tenho certeza que é só um piloto para o Brasil obrigado presidente senhora presidenta gostaria de declarar o voto senhora presidenta autorizada muito obrigada fui vice-presidenta da CPI que apurou os desaparecimentos aqui no estado do Rio de Janeiro de crianças desaparecidas junto com o deputado Kinoploch e ali a gente viu senhora presidenta que há uma questão de classe colocada são famílias muito pobres que vivem numa situação sub-humana que muitas vezes não tem acesso deputado Kinoploch falou diversas vezes a um mínimo que são pessoas analfabetas que estão abaixo da linha da pobreza enfim quando a gente fala de crianças desaparecidas essas crianças infelizmente tem CEP essas crianças infelizmente ocupam um espaço na sociedade onde a vida delas são negligenciadas desde o acesso ao mais básico que é saneamento básico direito à moradia digna até a possibilidade de ter aqui o que comer seja num café da manhã seja no almoço enfim são crianças submetidas a uma situação sub-humana então essa CPI também pôde trazer e humanizar essas histórias tão tristes que famílias pobres muitas vezes vivencia e vivencia sem o real acolhimento do poder público em especial com a dificuldade desde a delegacia de no exato momento que deu falta dessa criança empenhar todos os seus recursos e investigação para que essa criança possa ser porque o tempo nesse momento um desaparecimento de crianças é fundamental e muitas vezes esse pai e essa mãe tem dificuldade até de fazer o registro de ocorrência seja porque tem a falta de informação então ainda fica no campo do pensamento de que só 24 horas depois seja quando essa família chega até a delegacia e encontra dificuldade em casos de meninas inclusive sempre indagam se a menina não foi sair com o namoradinho então são situações extremamente absurdas então essa CPI também sai com uma série de projetos de lei que buscam minimizar a dor dessas famílias e aprimorar a busca dessas crianças então desde o alerta PRI que essa casa aprovou deputado Klinoploch defendeu aqui esse tema de maneira muito concreta mas até senhora presidenta a percepção de recepção dentro das delegacias sobre casos de crianças desaparecidas então nesse sentido é uma CPI que trouxe uma ajuda uma contribuição importante no âmbito da política pública no âmbito do governo do estado para que possa não mais negligenciar essa criança pela sua condição inclusive de pobreza e miserabilidade em especial no caso dos meninos desaparecidos na Baixada Fluminense a gente viu o quanto que foi determinativo também a rede de proteção a essas crianças terem funcionado ou ter ficado aquém daquilo que poderia ser organizado ali no desaparecimento de três crianças afinal de contas três crianças desaparecer não existe a gente qualquer criança desaparecer já é absurdo porque a gente tem câmeras em todos em todos os lugares o que a gente tem é negligência e o que a gente pôde notar nessa CPI foi tamanha negligência do poder público com relação a essas crianças e aí no campo inclusive da percepção por que criança pobre é desaparecida e criança rica é sequestrada esse é um debate que a gente precisa fazer também porque se a criança pobre ela é desaparecida porque pressupõe-se que ela não teria ou seus pais não teriam dinheiro para pagar um possível resgate é também o nosso olhar que discrimina toda a população pobre em especial crianças pretas que não tiveram aí o seu direito mais básico respeitado que é ter o Estado assegurando a sua integridade física mental e aos pais hoje que tem crianças desaparecidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro fica a nossa solidariedade também o nosso apoio a essas famílias porque sem dúvida nenhuma é uma dor eterna todos os dias essas mães esses pais dormem achando que vai ter uma boa uma outra notícia uma boa notícia com relação ao seu filho desaparecido senhora presidenta porque elas não conseguem completar o luto porque não pôde enterrar porque não pôde ter um olhar mais aprofundado com relação a essas crianças então fica aqui parabenizar o nosso presidente pela CPI e nos colocamos completamente à disposição de políticas públicas e também dessas famílias no acolhimento a partir da Assembleia Legislativa muito obrigada parabenizar aí ao presidente Alexandre que não após pela condução da CPI que eu também fiz parte integrei trouxe contribuições importantes a partir ali do Alerta Pri que hoje já é uma realidade no nosso estado nós sabemos que um fato que a vossa excelência trouxe que foi trazido marcantemente na CPI foi a questão de condição financeira dessas crianças dessas famílias um registro muito emocionante que quando as mães foram até a delegacia a negligência na vida delas era tão marcante da ausência de escolaridade deputada da ausência de alimentação da ausência mínima de orientação como ser humano enquanto ser humano que faltava para elas vocabulário para poder explicar para a polícia como se deu como poderia ter se dado o desaparecimento dos seus filhos elas não tinham vocabulário suficiente para poder expressar o que elas queriam expressar tamanha ausência do poder público na vida dessas mães da Baixada Fluminense e aqui a nossa solidariedade às mães de crianças desaparecidas no nosso estado a gente sabe que a miserabilidade predomina e a gente com essa CPI trouxe um primeiro passo um avanço e um olhar mais acentuado até na questão de melhoria na articulação de rede que é importantíssimo e imprescindível nessa situação a rede bem articulada facilita nós temos uma lei no estado também que é de minha autoria o não espere 24 horas que também muitas das vezes cai no esquecimento por falta da capacitação e do conhecimento dos agentes de segurança os delegados a própria delegacia e a polícia que acha que ainda tem que esperar 24 horas para fazer o registro do desaparecimento não só de criança de qualquer pessoa parabéns essa casa dá mais uma contribuição aí a um direcionamento ao norte de políticas públicas para o âmbito de crianças desaparecidas do nosso estado nada mais havendo a tratar na primeira sessão extraordinária do dia mesmo está encerrada passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada Tia Ju passando a presidência dos trabalhos ao deputado Rodrigo Amorim senhora deputada Alana Alana senhora deputada Célia que bravamente resistem e é bom resistir mas hoje senhora presidente senhor presidente registro que o ministério público fez junto com a polícia uma ação aqui no estado do Rio de Janeiro busca apreensão e prisão de uma série de pessoas eu jamais gosto de acentuar esses registros fico até triste deles ocorrerem porque acho que a corrupção é uma erva daninha que corrói o serviço público brasileiro mas a ação houve e entre os presos teve um conselheiro da Genersa cujo nome foi apreciado por essa casa senhor senhor vou dizer o nome senhor Marcos por aí que eu vou procurar o nome certo para não errar que essas coisas a gente não pode errar esse é o Marcos Cipriano e aí queria fazer uma retrospectiva agora deputada Tia Ju em setembro de 2021 eu recebi da ABS Associação Brasileira de Esgoto Sanitário um um ofício circular número 22 no dia 28 de setembro de 2021 e neste documento que tem está constituído um dois três quatro cinco seis parágrafos e não vou lê-lo integralmente dizia ele no penúltimo parágrafo documento com espanto e preocupação observamos a indicação para duas vagas de conselheiros da agência de pessoas sem histórico compatível com o desafio exposto sem desmerecer a capacidade dos indicados nossa manifestação deve-se ao fato de que acreditamos que para tão importante cargo deputado Rodrigo Amorim em um organismo estratégico para o avanço do setor de saneamento deve-se priorizar critérios técnicos chamando a atenção porque isso foi escrito em 28 de setembro de 2021 visto que a indicação que aqui chegou lembra bem a deputada Alana eram dois delegados de polícia não estávamos entrando no mérito da conduta mas do critério técnico mensagem foi colocada foram sabatinados lembro-me como se fosse hoje senhora deputada Alana estava eu ali no lugar da deputada Tia Ju deputada Amorim estava na mesa comigo porque a gente fazia audiência pública que discutia aquelas cinco mensagens do regime de recuperação fiscal eram audiências públicas coletivas servidor público tributação comissão de construção e justiça e fizeram audiência pública na mesma hora e não durou mais do que sete minutos porque houve algum receio que eu lá fosse para fazer alguma pergunta técnica indevida foi aprovado veio ao plenário no plenário alguns se abstiveram outros votaram contrário e outros votaram favorável eu faço parte daquele grupo que votou contrário veio deputada grupo dos contrários e o tempo passou saneamento grande concessão iniciativa privada o governo festejou mas não teve a preocupação de fortalecer com critérios técnicos a agência aí senhora presidente eu queria também voltar mais voltar mais o passado e estou sempre ao telefone para tirar os números da mensagem corretamente no ano de 2017 o então deputado Conte Bittencourt instituiu um grupo de trabalho que eu participei junto com deputado Luiz Martins deputado Carlos Mink e salvo erro de memória com deputado Gilberto Palmares salvo erro de memória e por mais de um ano ouvimos a fundação Gestúlio Vargas todos os profissionais da área de direito especializada em regulamento especializados em direito regulatório ouvimos muitos procuradores da Procuradoria Geral do Estado muitos especialistas sobre o tema e conseguimos redizir um projeto de lei que pudesse no tempo unificar as agências e ao mesmo mudar o critério para escolha dos conselheiros para que houvesse inscrição pública para que houvesse uma prova de seleção de currículos para que o governo escolhesse uma lista triples mandasse para o parlamento sabatiná-los e escolher não haveria o quem indica haveria como tem que haver sempre quem escolhe a banca que examina o executivo e o parlamento como palavra final o projeto foi a pauta recebeu muitas emendas muitas emendas muita discussão até que nasceu o substitutivo substitutivo foi aprovado e foi a sanção do governador e o governador estranhamente vetou porque queria continuar com o poder da caneta voltou a casa conseguimos deputada Célia Jordão derrubar o veto olha aí lembro-me bem o governador de plantão em 2019 o Wilson Witzel entrou na justiça alegando vício de inconstitucionalidade porque deveria ter o projeto originado no poder executivo porque seria organização administrativa do poder executivo um ledo engano porque as agências são autônomas e não são subordinadas legalmente ao poder executivo mas quis o tribunal de justiça acolher a ação direta de inconstitucionalidade e a lei caiu fizemos diversos apelos ao governador Cláudio Castro que substituiu o ex-governador Wilson Witzel que completou agora dia 1º de maio um ano de empichado perdeu o mandato que reapresentasse o projeto mas o projeto não veio vieram essas indicações que eu acabei aqui de relatar então decidimos antes deste acontecimento apresentar o projeto de lei 5.765 de 22 deputada tia Ju alterando o anterior apenas numa questão em vez de ser determinativo autorizativo com a seguinte emenda fica o poder executivo autorizar autorizado a criar a agência reguladora de serviços públicos do estado com a fusão da Genésia da Getransp e da outras providências então eu queria pedir a vossa excelência senhora presidente deputada tia Ju que trouxesse esse projeto a pauta também vou formular por escrito o pedido porque trata exatamente dessas escolhas amaldiçoadas porque o dedo às vezes está contaminado e indica errado e se houver uma seleção pública haverá mais dificuldade de se errar a ver se pelo menos o governo que virá e não estou fazendo aqui análise política eleitoral pode ser esse ou outro não vou entrar aqui no mérito que tem minhas posições claras sobre isso mas é necessário que se a gente avance e não fique repetindo o erro a ação só está mostrando o erro dessa repetência do que indica não é possível de um agente público dessa relevância ser escolhido porque é amigo do amigo o cargo comissionado é cargo de livre escolha um conselheiro de agência não o é tem que ser um cheque que contém a duas assinaturas a duas executivas do legislativo mas esses nomes tem que ser selecionados mediante uma seleção pública para que venham os melhores quer seja sob o ponto de vista técnico quer seja sob o ponto de vista comportamental aguardei com paciência o expediente final exatamente porque eu tenho sempre a preocupação de consertar para frente porque só criticar o passado não resolve então vamos mudar a gente está na hora de a gente ser criativo sair das caixinhas tão comuns que não estão resolvendo mais os problemas da nossa população muito obrigado senhora presidente próxima oradora escrita é a nobre deputada Alana Passas vossa sincerência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde deputada Tia Ju que está presidindo essa expediente final boa tarde deputados deputados aqui presentes todos os servidores os que nos acompanham através da TV Alerj e que também nos acompanham através das nossas redes sociais deputada Tia Ju eu venho mais uma vez fazer uso da palavra para um tema e um assunto muito sensível e que eu já falo aqui várias vezes nesse plenário já citei e para quem acompanha o meu trabalho eu vou fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu no ano passado tivemos um projeto de lei aqui aprovado nesta casa pelo deputado Mink que é a escola sem mordaça e todo mundo sabe que uma das minhas pautas aquilo que eu mais luto e brigo lógico eu tenho várias mas uma que eu sou muito sensível e faço com muito coração é cuidar e zelar das nossas crianças dos nossos jovens por quê? é notório e é sábado para todo mundo que o projeto dessa esquerda em massa é a destruição da nossa da mentalidade das nossas crianças dos nossos jovens afinal eles serão os adultos de amanhã serão eles que estarão ocupando os nossos lugares serão os nossos até mesmo nosso futuro presidente então é notório a gente vem lutando há tanto tempo junto com o nosso presidente Jair Bolsonaro que é a escola sem partido deputado o que a senhora quer dizer com isso? então esse projeto veio a plenário tentamos aqui de todas as maneiras que esse projeto não fosse aprovado mas infelizmente fomos minoria e o escola sem mordaça foi aprovado para quem acompanha meu trabalho sabe perfeitamente que eu estive no palácio procurei o governador Cláudio Castro falei da sensibilidade desse projeto da esquerda o seu TO e que de fato era um cavalo de Troia o governador me deu a sua palavra e se comprometeu que estudaria e ia ver com todos eles cuidados mas infelizmente não foi isso que aconteceu ele sancionou esse projeto e para vocês que possam recordar foi até aquele momento que ele vetou desvetou voltou foi para trás foi para frente e acabou que o projeto finalizou sendo sancionado pois bem eu como sou uma deputada muito preocupada com esse assunto e eu repito mais uma vez esse projeto que diz que a escola sem mordaça nada mais é que tirar a mordaça daqueles professores que são emparelhados para trazer a ideologia de esquerda para a vida dos nossos filhos mas que acaba amordaçando os nossos filhos por que deputada? porque um dos artigos desse projeto deixa bem claro que o jovem que utilizar celular e fizer qualquer tipo deputada Tia Ju de gravação em sala de aula pode ser passivo de responder judicialmente ou seja de escola sem mordaça não tem nada porque acaba que esse projeto ele vem amordaçar o seu filho as minhas filhas os nossos filhos deputado Rodrigo Amorim que lógico que não vão comprar uma briga imediata com os professores primeiro porque são crianças mas que perderam o seu direito de fazer qualquer tipo de gravação e trazer para os seus responsáveis trazendo assim a possibilidade de ser passivos judicialmente punidos judicialmente o que que você fez deputada Alana Passos mesmo mediante a essa aprovação aqui no plenário mesmo o governador Cláudio Castro tendo sancionado eu dei entrada no tribunal de justiça com uma representação de inconstitucionalidade da agora lei porque quando esteve aqui no plenário era a lei 4.496 2018 e quando foi sancionado foi a lei 9277 barra 2021 que é oriunda desse pl 4.496 de 2018 não só isso também eu dei entrada no ministério público deputada até onde está na sua esfera legislativa eu fiz tudo que pude mas eu não parei somente por aí por que que eu estou aqui deputado Rodrigo Amorim trazendo esse contexto todo porque ainda continuamos recebendo diversas denúncias hoje mesmo eu estive numa escola municipal Leopoldo Machado na minha cidade de queimados na qual eu recebi uma denúncia de uma mãe aonde as crianças de uma turma turma 503 a professora obrigava os alunos a usar chupeta chega a ser de alguma maneira surreal o que eu estou trazendo para vocês mas essa professora deixou a sua finalidade fim que é lecionar para as nossas crianças e obrigou as crianças a usarem chupetas aí eu pergunto a vocês qual a finalidade deputada Tia Ju o porquê não tem fundamento não tem embasamento não tem nada relatado como nada nada apenas um erre quero de uma professora que obriga as crianças a usarem chupeta isso que eu estou citando para vocês é um detalhe como que essa mãe tomou conhecimento porque essa criança no momento em que a professora estava obrigando as crianças a usarem chupetas gravou então vocês entendem a gravidade de um projeto de lei como este que eu digo que é um cavalo de troia aonde impede que as nossas crianças possam filmar ou gravar qualquer tipo de conteúdo errado dentro de sala de aulas e levarem para os seus responsáveis não poderia ter sido aprovado e nem ter sido sancionado vocês entenderam e compreenderam aonde está a inconstitucionalidade aonde as nossas crianças hoje podem ser punidas judicialmente se isso vier a acontecer eu posso citar um outro tema para vocês vocês observaram numa matéria jornalística aonde um professor em São João de Meriti estava sediando em torno de 12 meninas e aonde isso tudo foi comprovado pelo celular aonde esse professor chamou dois adolescentes para briga fora da escola como esses jovens puderam comprovar o que eles estavam falando por causa da gravação lógico eu como mãe eu como responsável eu acho que o ambiente em sala de aula não é para as crianças para os jovens ficarem mexendo em celular distoando a sua atenção das matérias não é isso mas é tirar o direito das nossas crianças e dos nossos jovens provarem para os seus responsáveis aquilo que eles estão levando do que está acontecendo de errado isso é inadmissível então hoje eu protocolei um projeto de lei nesta casa aonde o que eu proponho neste projeto de lei é para alterar a lei 9277 de 18 de maio de 2021 aonde essa alteração vai estar incluindo mais um artigo que seria o artigo 4º que é permitida a gravação ou filmagem independente de autorização expressa de qualquer pessoa sempre que ocorrer fato que possa ser capitulado como crime contra a versão penal assédio ou que põe em risco a vida daqueles que integram a comunidade escolar esse artigo é fundamental porque é inadmissível aonde esse projeto de lei aonde eu repito mais uma vez aonde o deputado Mink rotula como escola sem mordaça aonde tem um artigo aonde impeça a filmagem e gravação sem autorização do professor é lógico o deputado Rodrigo Amorim um professor que está ali no âmbito de sala de aula propondo intimidando forçando que uma criança use chupeta ou que fale de política de ideologias que lhe convém não ensinamento histórico mas o que lhe convém uma escola com partido é lógico que ele não vai deputada tia Ju nunca autorizar a criança a filmar porque ele faz o que lhe convém a parte primeiro lugar quero parabenizar a vossa excelência dizer que me lembro exatamente do dia da discussão desse projeto de lei de autoria do deputado Mink o mesmo deputado que nesse final de semana estava na marcha da maconha que fique claro da mesma forma que conheço a trajetória de vossa excelência sargento do exército brasileiro que muito antes do processo eleitoral de 18 já estava nas mesmas fileiras que o nosso presidente aí Bolsonaro fica aqui eu me lembro de uma foto clássica do presidente Bolsonaro enquanto deputado federal na tribuna como vossa excelência está nesse momento só que na câmara federal falando para um auditório presidente vazio então o deputado Jair Bolsonaro falando para um auditório sozinho muito parecido com o que temos aqui hoje a deputada Adriana a deputada Célia Jordão temos a deputada Tia Ju presidindo vossa excelência eu mas nenhum deputado sobretudo deputados da esquerda fazem o teatro que querem o circo que querem e vão embora vossa excelência aqui até esse momento lembro que da mesma maneira que vossa excelência está falando hoje sozinha nós tentamos enfrentar esse projeto do deputado Mink fizemos encaminhamento discutimos o projeto pedimos verificações ação mas infelizmente há um fenômeno na direita que a direita é desunida as pautas vêm a casa poucos exatamente como estamos aqui hoje eu e deputado Alana são aqueles que efetivamente enfrentam a esquerda e a narrativa que eles tentam nos impor então estava ouvindo atentamente a narrativa de vossa excelência parabenizo o seu esforço de ir ao judiciário tentar acabar com essa aberração mas lhe dou aqui a informação de que há um mês e pouco ou mais de dois meses talvez eu apresentei um projeto no sentido de revogar o projeto do deputado Mink mudou o ano eleitoral o ano legislativo e a gente já pode pedir a revogação de leis que foram aprovadas no ano legislativo anterior então fica aqui desde já o convite para que vossa excelência minha co-religionária minha companheira de partido possa ser coautora dessa lei e que a gente possa fazer um novo esforço que é fazer com que o projeto venha a pauta e a gente efetivamente derrube e revogue essa lei e eventualmente até parta para uma outra uma outra legislação justamente na linha que vossa excelência está apontando que é uma ferramenta indispensável para que o aluno se proteja para que a família se proteja é permitir a filmagem a gente nas aulas remota eu e vossa excelência também tenho uma filha aluna do colégio militar colégio militar é mais difícil por conta da força do militarismo não tem essas aberrações mas a gente conseguiu acompanhar de casa e de perto assistindo aula com nossos filhos a gente conseguiu acompanhar muitas vezes muitos casos de doutrinação ideológica então o que a deputada Alana está dizendo é fundamental para que as famílias possam se defender desses canalhas que ontem estavam defendendo a maconha e dias atrás aprovaram lei para destruir as nossas famílias então me colocar do lado de vossa excelência e convidar formalmente para que desde já integre a autoria não com a autoria mas a autoria dessa lei e que a gente possa pensar e eu faço questão de estar ao seu lado nessa nova formatação para que a gente possa ter uma ferramenta efetiva de controle ao que está acontecendo dentro de sala de aula obrigado deputada desculpa me alongar no aparte nada deputado Rodrigo Amorim antes de mais nada eu que já agradeço a sua fala e segundo por me oferecer a autoria junto de vossa excelência porque realmente é uma pauta que precisa ser debatida não tem como chegarmos aqui no plenário e tratar desse assunto que é tão sensível chegar aqui e voltar e votar de qualquer maneira são projetos de lei como esse que entra porta dentro da minha da sua das nossas casas e que se ficarmos calados vai acabar amordaçando a família de bem as crianças que são criadas dentro do quesito de conservação não ideológica mas do conservadorismo das famílias tradicionais e do bem então antes de mais nada eu já quero agradecer a fala do deputado Rodrigo Amorim dizer que eu aceito sim a autoria junto com vossa excelência dizer que essa luta essa guerra não é só minha não é do deputado somente mas é de todos nós que somos mães e pais de família eu repito mais uma vez tenho inúmeras pautas que eu amo lutar que são a nossa segurança pública as mulheres inúmeras mas tem uma que eu não abro mão e não abro mão e não negocio mesmo que é o zelo e o cuidado com as nossas crianças e com as nossas juventudes afinal eu repito mais uma vez eles são crianças hoje mas serão os adultos amanhã e estarão aqui aí ocupando os nossos lugares que eles decidam e que eles escolham o que quiserem de suas vidas mas não por interferência de terceiros então precisamos trazer o direito e a dignidade das nossas crianças como hoje eu falo mais uma vez eu fiz uma fiscalização onde essa professora estava obrigando as crianças em sala de aula a usarem chupetas que até agora ninguém compreendeu nem a direção da escola nem ninguém compreendeu dessa mesma maneira hoje é uma chupeta amanhã as nossas crianças estarão na marcha da maconha como já esteve alguns relatos aqui então é isso que não podemos aceitar e é isso que eu reafirmo mais uma vez o comprometimento do meu mandato obrigado presidente obrigado deputada Alana conte com o meu apoio nesse nesse sentido que a ferramenta de defesa dos nossos filhos é o celular a gente ensina isso em casa usar e gravar próximo orador escrito é a nova deputada Célia Jordão a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental uma boa noite a todos e a todas especialmente aqueles que nos acompanham neste expediente final saudar aqui a nobre deputada Tia Ju que preside esse final de sessão queria também saudar deputada Tia Ju daqui a pouco vai ter aqui uma sessão solene em homenagem a profissionais aqui do nosso estado do Rio de Janeiro não só do nosso estado do Rio de Janeiro que são os guias de turismo eu como membro da comissão permanente de turismo não poderia deixar de estar registrando aqui o meu abraço meus parabéns a esses profissionais que contribuem através do seu trabalho com o desenvolvimento econômico do nosso estado através do turismo que é um grande potencial aqui do Rio de Janeiro eu venho a essa tribuna falar e registrar um problema que já está instalado na Vila do Abraão Ilha Grande no meu município em Angra dos Reis começando a falar a respeito da extensão da 166DP que foi inaugurada o ano passado em julho de 2021 quando houve inclusive um grande evento movimento de vacinação para todos os moradores da Ilha Grande e que contou inclusive com a presença do nosso governador Cláudio Castro diversos secretários de estado secretários municipais nosso prefeito Fernando Jordão eu também estava presente delegado da 166DP doutor doutor Wilson e além deste evento de vacinação de todos os habitantes da Ilha Grande e aqueles que também estavam naquele momento na ilha na Vila do Abraão e outros pontos da ilha também foi inaugurada uma extensão da delegacia da 166DP na Vila do Abraão aquele que é morador da ilha ele já tem toda uma dificuldade de acesso pela distância do continente e lá através de um pedido que fiz e assim atendido pelo governador foi levada essa extensão da 166DP à Vila do Abraão a Vila do Abraão ela conta com cerca de 3 mil habitantes quando nós temos a alta temporada esse número de pessoas se eleva imensamente não só no Abraão como nas demais praias e são diversas as ocorrências e crimes que lá são cometidos e que muitas das vezes deixa de se fazer o registro dessa ocorrência pela falta de acesso à delegacia portanto falando deste problema com o governador em julho de 2021 novamente conseguimos abrir essa extensão da delegacia da delegacia ao 166DP só que recentemente fomos surpreendidos com um ofício que partiu da secretaria de polícia civil a secretaria de estado dizendo que um dos policiais seria transferido retirado dessa extensão da 166DP da vila do Abraão para o município de Três Rios com esse gesto do secretário de estado de polícia civil simplesmente esta unidade na vila do Abraão teve que ser fechada a justificativa que ele usa é de que houve uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado para que o pagamento desses policiais não fossem feitos através da RAIS que é destinado àqueles que são vinculados ao segurança presente por óbvio que toda recomendação do Tribunal de Contas deve ser cumprido porém antes de ter sido tomada essa atitude da transferência da retirada desse policial da extensão da 166DP da vila do Abraão deveria o secretário de estado ter visto uma solução para que essa unidade não tivesse que ter sua porta fechada para o atendimento dessas ocorrências recentemente eu recebi uma ligação dizendo o seguinte olha o batalhão da polícia florestal fez uma ocorrência de um crime ambiental aqui na vila do Abraão e não pôde fazer o registro da ocorrência porque também os policiais militares que estão lotados lá no Abraão não podem abandonar os seus postos para acompanhar essas pessoas que foram que foram pegas cometendo o crime pelo batalhão da polícia florestal e assim são inúmeros casos esse foi um dos casos nós temos casos de violência doméstica de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e por aí vai furtos tráfico e dentre outros crimes que lá ocorrem então eu peço aqui já fiz o encaminhamento deste problema ao secretário de estado de governo Rafael Thompson para que ele intermediasse junto também ao secretário de estado de polícia civil a solução o quanto antes desse problema já instalado na Vila do Abraão porque afinal de contas o governador Cláudio Castro ele esteve lá pessoalmente inaugurando esse equipamento entendendo ser importante para a população habitante na Vila do Abraão e eu venho desde que antes até mesmo antes da ocorrência do fechamento da unidade eu fui ao secretário de governo disse ter conhecimento de que isso iria acontecer houve o comprometimento de que haveria então essa conversa para que não prosseguisse este problema no entanto aconteceu acabou acontecendo a transferência deste policial para Três Rios aqui o registro de que o cumprimento da recomendação do Tribunal de Contas do Estado com toda certeza deve ser observado porém antes de se tomar essa atitude também deveria se ter pensado na solução então eu me dirijo aqui especialmente ao morador da Vila do Abraão dizer que nós estamos aqui cobrando o secretário de governo do Estado cobrando ao secretário da Polícia Civil e também ao governador para que o quanto antes retorne cesse esse problema e o atendimento volte a ser normalizado através dessa extensão porque afinal de contas quem mora na ilha já pela própria natureza da sua residência tem todas as dificuldades de acesso aos serviços que são implementados no continente e também aqui registrar a nossa luta para que seja levado também para a Vila do Abraão a questão do BPTUR que é o batalhão da Polícia Militar já totalmente treinado e equipado para fazer o atendimento do turista no local assim como também a população somando forças à Polícia Militar local e as demais autoridades e também dizer da nossa luta para que no município também seja implementado o segurança presente e isso é uma luta desde o ano passado desde o princípio de 2021 então eu com esse registro aqui da minha fala eu espero novamente reforçar venho falando quase que diariamente com o secretário de governo o Rafael Thompson que é um secretário extremamente atencioso mas que neste caso nós precisamos mais do que atenção nós precisamos é de efetiva ação então uma boa noite a todos obrigada mais uma vez pela atenção e sensibilidade daqueles que nos acompanharam até esse expediente final que todos tenham um bom retorno às suas casas e mais uma vez aqui deixar um forte abraço aí a todos os guias de turismo que já já vão estar aqui nesse plenário recebendo justamente as suas homenagens uma boa noite a todos e todas próximo orador escrito é o novo deputado Rodrigo Amorim boa noite senhora presidente boa noite deputada Célia Jordão a todos que nos acompanham pela TV Alerja a todos os servidores da casa o que me traz essa tribuna hoje presidente em primeiro lugar é mais uma vez desdizer aquilo que foi dito por boa parte de deputados da esquerda vejo macacos de auditório ali fazendo uma papagaiada agora é livre a democracia mas fazendo uma papagaiada e mais assim não me afronto em absolutamente nada não que a gente possa falar e nos manifestarmos aqui democraticamente inclusive para que os senhores e senhoras possam fazer esse tipo de manifestação para quem quer que seja inclusive para o ladrão de nove dedos faz parte do jogo se vossas excelências e os senhores que estão aí nas galerias tem síndrome de Estocolmo de criar apego e carinho por aqueles que são os seus algozes faz parte senhores que nos assistem não vem agora mas tem um montão de macacos de auditório ali fazendo um gesto com a mão que eu não sei se é uma arma uma dancinha meio esquisita não sei se estão donos de si se usaram algum tipo de entorpecente que é o que me parece mas é uma galera fazendo um gesto com a mão ali me parece que em alusão ao maior ladrão da história desse Brasil que é esse que pretende voltar à presidência da república embora nos espante ter um ladrão de volta na presidência da república quando o Brasil vive um momento de absoluta plenitude com o maior governo de sua história um governo patriótico um governo democrático um governo que está colocando o Brasil na rota do desenvolvimento novamente e que está colocando o Brasil de novo pintado de verde amarelo eu vi um ensaio ali de levantarem alguma coisa da coloração vermelha mas aproveito para deixar claro a esses entorpecidos aí que estão fazendo a dancinha que a nossa bandeira jamais será vermelha e que em 2000 agora aquela figura eu conheço bem me parece que é entorpecente mesmo é quero dizer o seguinte que agora em 2022 vai ser Bolsonaro outra vez para o dissabor tem até gente de máscara ali a essa altura do campeonato tem gente de máscara vestida de vermelho pois bem eu faço questão aqui em primeiro lugar exigir uma resposta por parte uma manifestação por parte do comando da polícia militar do estado do Rio de Janeiro porque recebi relatos de policiais que acompanhavam a tal marcha da maconha esse final de semana e que segundo relatos foram impedidos de agirem em flagrante contra aqueles que consumiam e faziam apologia ao uso de drogas inclusive por incrível que possa aparecer tem um deputado desta casa que já foi ministro claro ministro desses governos aí que já foi ministro que estava lá deputado fazendo apologia ao uso de droga tentando mais uma vez ludibriar enganar usar as nossas crianças estimulando o consumo de droga a mesma droga que dizima famílias a mesma droga que acaba vitimiza a sociedade vitimiza o morador da periferia o morador da favela todas todas essas localidades dominadas e ocupadas por narcoterroristas que esses calhordas insistem em agradar insistem em bajular há inclusive para o pessoal da dancinha aí um pré-candidato a governador do estado que tirou fotografia ao lado dos maiores fascínoras traficantes de droga desse estado os mesmos que dizimam família que diz respeito às mulheres assim como outras deputadas dessa casa uma delas inclusive que se diz cria da maré se silenciou calou-se ao assistir um avô com a neta no colo ser brutalmente atropelada por um traficante e não deu um pio aqui ou seja silêncio indignação seletiva como sempre então quero aqui cobrar do comando da polícia militar instituição que eu muito respeito ao secretário que eu muito respeito mas saber se houve qualquer tipo de ordenamento de aconselhamento de instrução para que os policiais militares que estavam ali em prol de zelar pela ordem pública na orla do Rio de Janeiro adotaram qualquer tipo de comportamento no sentido de fazer vistas grossas ao consumo de drogas inclusive inclusive aplaudido e aclamado por um canalha servidor público policial civil no dia de hoje dia de homenagem à polícia civil é muito triste para a polícia civil ter figuras nos seus quadros como esse marginal que é aquele que defende a marginalidade que defende o uso de drogas e consequentemente o tráfico de drogas num absoluto contrassenso que aliás não me surpreende porque são oriundos do mesmo partido que pasmem para nossa perplexidade consegue defender o socialismo e a liberdade ao mesmo tempo então registrar mais uma vez a minha fala não tenho medo de cara feia até porque se tivesse medo de cara feia eu estaria assombrado nessa altura do campeonato de tanta cara feia que eu vejo mas não tenho medo de cara feia muito ao contrário e não vão me intimidar pode fazer a dancinha da droga pode fazer qualquer tipo de dancinha aí vestida de vermelho que não me intimidarão então vou deixar consignado essa fala na tarde de hoje quero também senhora presidente deixar claro que a gente precisa retomar um processo de discussão do estado do Rio de Janeiro o que a gente não pode ter é essa pauta identitária de um partido que nasceu como via acessória do PT via acessória do PT tentando trazer sempre a balbúrdia a baderna a confusão as pautas que nada edificam o Rio de Janeiro muitas vezes para criar uma cortina de fumaça aos desmandos aos malfeitos que o PT praticava aí eles vinham com essa pauta hoje vieram com uma pauta tentando mais uma vez interferir na vida dos nossos filhos na vida das nossas famílias querendo dizer por força de lei e da vontade deles que tipo de alimento os nossos filhos vão consumir quando na verdade se calam mais uma vez na indignação seletiva quando eu os desafio para que vistoriem ao meu lado as escolas a universidade a começar pela UERJ onde com convicção nós vamos perceber e encontrar ali o consumo desenfreado de droga e aí eu não estou me referindo droga não é só à esquerda não eu estou conferindo droga droga de verdade mesmo maconha cocaína heroína crack até porque esse candidato a governador presidente ele defende o consumo o consumo controlado de crack então é tanta aberração é tanta afronta as instituições as famílias por tanta gente lobotomizada que não me assusta mais então eu para esse mesmo deputado que se diz defensor da educação mas que fala que sejam todos bem vindes agredindo o nosso vernáculo a nossa língua portuguesa é para esse mesmo hipócrita que eu ainda no processo eleitoral num debate dentro do ambiente do antro que eles transformaram os meios da educação o ambiente acadêmico o ambiente universitário eu botei o dedo na cara dele e disse eu lhe garanto que vossa excelência terá dias muito difíceis a partir de 2019 e eu cumpri o meu compromisso dou dias muito difíceis para essa turma como sempre tenho dado e refuto todo tipo de absurdo de impropérios de mimimi de caretas horrorosas e ameaçadoras para os outros porque a mim não ameaça absolutamente nada aqui eu estarei muito a contragosto de vocês mas aqui eu estarei e aqui eu continuarei terão que me engolir parafraseando o Zagalo terão que me engolir porque eu os afrontarei assim como fiz também esse final de semana em Santa Tereza um bairro fundamental para a nossa cultura um bairro emblemático turístico no Rio de Janeiro e que esses mesmos calhordas lobotomizados tentam transformar num bunker num aparelho da esquerda pegaram uma banca de jornal que clandestinamente uma banca de jornal que não cumpre o seu papel de vender jornal quando a gente fala banca de jornal o que vem à cabeça é o seguinte olha é um local que vende jornal mas não não vendem jornal eles vendem bebida vendem cigarro vendem todo tipo de produto muitas vezes afrontando o comerciante pagador de imposto e ali em Santa Tereza numa calçada mínima eles botaram uma banca fora dos padrões impedindo o ir e vir das pessoas inclusive as pessoas com dificuldade de mobilidade e aí eles ignoram isso se dizem defensores de todos da sociedade mas ignoram aqueles que têm dificuldade de locomoção e ali através de muita diligência do mandato do meu irmão vereador Rogério Amorim nós conseguimos que a prefeitura do Rio de Janeiro finalmente extirpasse aquele lixo urbano que estava em Santa Tereza mais precisamente no Largo dos Guimarães eu fui até Santa Tereza no final de semana após sair da reunião do meu partido PTB o partido mais conservador do Brasil e fui lá fazer um vídeo justamente alusivo a esse grande feito essa conquista a restauração da ordem em Santa Tereza e aí obviamente que não foi para minha surpresa essa mesma horda de maus espíritos que eu vejo aqui hoje estava lá vociferando em Santa Tereza me atacando colocando todo o seu ódio exatamente como vejo aqui nesse momento colocando todo o seu ódio à disposição de uma militância lobotomizada mais uma vez é L de lobotomizado deve ser botando mais uma vez a seu ódio e sua militância começaram a berrar pareciam galinhas d'Angola de tanto que berraram e aí atrapalharam o meu vídeo eles querem a liberdade para eles mas não para os outros querem a liberdade de expressão para eles mas não para os demais querem democracia para eles mas não para os outros enfim eles que muitas vezes aquele negócio pimenta nos outros é refresco mas logo eles que muitas vezes não tem amor nem ao seu próprio não digo nem com a pimenta eu digo com outras coisas mas tudo bem esses mesmos lá em Santa Tereza me atacaram me ofenderam me xingaram e eu ali persistindo fazendo vídeo até que resolvi também fazer um gesto democrático de repúdio a tudo que eles representam e rasguei uma bandeira do larápio de nove dedos que eles levavam em Santa Tereza rasguei essa bandeira num ato de repúdio a essa tentativa de sempre de nos impor a sua narrativa todas as vezes destrutivas contra a família contra a liberdade contra as instituições em favor da droga da lascivia da balbúrdia do aborto enfim tudo aquilo que eles gostam de defender então fica aqui mais uma vez claro e eu falei inclusive numa live que isso seria objeto de uma narrativa deles não deu outra momentos depois os veículos de comunicação deles resolveram impor as suas próprias narrativas dizendo que mais uma vez eu havia sido expulso logo eles que quando eu levei o programa bairro seguro levando polícia para um bairro de empreendedores de gente de bem de moradores de cidadãos de bem com uma minoria da balbúrdia logo eles se revoltaram contra a presença da polícia militar porque eles têm pavor da polícia eles têm pavor da polícia militar mas eu como um defensor das polícias não defensor da maconha como vocês estava ali presente lugar de maconheiro deve ser na cadeia ou no cemitério está fazendo sinal convido que o consumo de droga não deve permitir estar sob o controle de todas as suas faculdades mentais aliás faculdades mentais eu sei que tem um problema de cognição dessa turma eu não sei presidente há muitos estudos que falam que o consumo de drogas acaba atrapalhando o cérebro das pessoas acaba causando outras doenças degenerando as células que compõem o nosso sistema nervoso talvez seja isso o último estágio da doença que esteja cometendo essa gente que está aqui mas não me assusta porque certamente se fizermos um exame toxicológico em cima não será um aprovado ninguém passa porque essa turma gosta de maconha gosta de baderna de balbúrdia de confusão gosta de mamar nas tetinhas do governo mas no que depender de nós nunca serão aguardem em outubro chegar que terão uma nova resposta e vão chorar que é como vocês gostam de fazer chorar e consumir droga que é o que vocês sabem fazer de melhor muito obrigado senhora presidente não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos uma boa noite oldu oi ou foi minha dor tanto assim ela ela ii Obrigado.